Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o 33º episódio de Hell's Vengeance, nossa campanha de perfil da RPG, que os jogadores são os vilões e não os mocinhos. Meu nome é Caio, e eu sou o gêmeo dessa campanha aqui. Vamos começar apresentando os jogadores. Começando aqui pela minha esquerda, na verdade, debaixo de mim, exatamente, nós temos o Gellius, jogado pelo Musgo. Ah, não. Eu sou o Gellius, eu sou o Hell Knight, e eu sou as crianças. É bem isso mesmo, não tem sentido. Desde o começo da campanha, cara. Dará que são as crianças. Consistência é tudo, cara. É importante, né? É de comprar um range, indivíduos favoritos, criancinhas. Depois nós temos o Evil, jogando com o Grigory. Boa noite, eu tô jogando com o Grigory, é ocultista, arqueiro, pau-mandado do Fawkes, nível 8. Depois nós temos o Morkant, jogado pelo Tomate. Eu, numa classe de todo mundo, é multiclasse, eu sou um Fighter 8. Eu uso uma lança, eu odeio ideias criativas. Odeio. Depois nós temos o Peppa, jogando com o Leon. E aí, galera, que é o Peppa, jogando com o Leon, Sorcery do grupo, e tá louquinho pra jogar um monte de gente no buraco aí. Que hoje tem um buraco. Depois nós temos o Fael, jogando com o Dalek. Eu sou o Fael, jogando com o Dalek. O Dalek, ele é um Huffling Typhling ladino, ele adora espetar as coisas e torturar pessoas e coisas do tipo. Ele é meio assassino sanguinário de vez em quando, mas ele, tipo, apesar de ser caótico, ele tá meio que seguindo o grupo, por conta de um contrato. E por fim, nós temos o Max, jogando com o Fawkes. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Max, eu tô jogando com o Valerian Fawkes, clérigo de Asmodeus, e a gente tá aqui pra botar ordem nessa porra toda, ou falhar miseravelmente tentando. Bem, uma breve recapitulação do que aconteceu nos últimos episódios. Vocês estão em uma missão que foi espaçada pelo Arquibarão Daleros Fawkes. Um antigo benfeitor de vocês, lá do primeiro livro, né? Um cara que ajudou vocês a acenderem a vilania. A missão é reunir alguns ingredientes pra fazer um ritual. E esse ritual é basicamente fechar um portal por um inferno descontrolado que eu tenho aqui perto dessa região onde vocês estão, aqui perto de Senara. porque esse portal tá vindo demônios, diabos, desculpa, sem nenhum controle, e isso tá causando caos na região. Então as pessoas querem fechar esse portal pra evitar que as pessoas sejam mortas e coisas assim. Esse ritual precisa ser em alguns ingredientes específicos. corações de alguns celestiais. Vocês já conseguiram dois deles. Um deles, vocês pegaram um inloco desse anjo aqui, o Orimus. Mataram ele e roubaram o coração dele. O outro, vocês surrupiaram de uma vendedora do mercado negro de Senara. Vocês estavam conversando com ela, enquanto isso o Dalek foi lá mexendo nas coisas dela, viu que tinha um pedaço de carne estranha, pegou e desculpa que era o coração de um... Agatio. Alguém subiu de nível aí? Eu tô silenciando o celular. E por último, vocês foram atrás de uma guia de ladinos conhecida como Black Daggers, que segundo relatos, havia roubado o talismã enfermal, que era outro desses itens, outro ingrediente desse ritual, que tava na casa do Donarosfex. Então vocês foram atrás dessa guia de ladinos e enfrentaram os três líderes deles. Donara, Tilos de Braganza e Vicello. Nossa, eles tinham nome. Eles tinham nome, eles não descobriram. O mais triste é que a Donara tinha o nome, cara. Ela apareceu, atirou uma flecha e foi espancada. Pois é. Que voz está horrível, eu tô aqui com o nome. A pior é exatamente espancada, né? Você deu uns jabs nela e arrancou uns fígado na volta, não foi? Não, o Fael e o Fael, o Fael, quando ela no chão, cara, foi violentíssimo. O pior é que eles não só têm nome, como tem background, que o pessoal da Paz Coloca pra gravar todos os NPCs que aparecem, assim, lá nos parágrafos de história, nunca saberão a história dela. Eu acho que tá com um pouco de retorno, peraí, deve ser a minha quarta. Vou fechar, só um segundo. Acho que deve ter resolvido, espero. Bem, e vocês recuperaram, felizmente, finalmente, o Talismã Infernal, que era o item que o Verdão da Elofax tinha e tava nessa cidade. E vocês descobriram que ele é um tipo de Talismã do Diabo, que é uma espécie de item mágico usado pra fazer o bounding, a ligação de um demônio com uma pessoa, de um Diabo com uma pessoa. Mas esse, especificamente, não ligava o Diabo a uma pessoa, ligava o Diabo a uma região, uma localização. E, junto com o Talismã, vocês recuperaram algumas notas sobre o funcionamento dele. Entre elas, um desenho, mostrando uma criatura meio obesa sentada no trono de ferro e com alguns escritos embaixo. vocês acham que isso é... Tem gente que tá com retorno pra mais alguém? Não. Não ouço. Então eu tô viajando, eu tô ficando louco. Então... Pós-graduação faz isso, Kai. Pois é. Então, vocês conseguiram recuperar o Talismã e as notas e estavam na mansão do Fex, que ofereceu gentilmente pra vocês ficarem na cidade quando vocês estivessem cuidando das coisas aqui. E vocês haviam decidido na última sessão que vocês viriam atrás da Ordem dos Hell Knights do Peak, né? Ordem of the Pike. Que é uma mod de Hell Knights que tem aqui próximo a cidadela deles e que eles são especialistas em caçar monstros. Então isso talvez ajude vocês a realizar a missão de vocês. Vocês têm que conseguir a decoração de algumas criaturas e estifes de unicórnio. E encontrar o portal. A gente rolou uns knowledge aí pra descobrir, pra tentar ter uma ideia do que que poderia estar aonde, não foi? Sim. Vocês sabem que existe em algum lugar do Pós-que dos Sussurros, que é essa grande floresta que tem aí, um local conhecido como Santuário de Picoperi. Picoperi, ele é um azata muito poderoso. Tipo, ele é um... Ele chama de Imperial Lord. Ele é um semi-deus azata, né? Um anjo tão poderoso que quase acendeu a divindade. Um anjo não, um azata. E aí tem um local, um local que é região que é o Santuário de Picoperi. Vocês acham que o local certamente deve ter protegido por alguns azatas? Vocês sabem que esse local fica na região da floresta conhecida como Val das Crias Infernais. A floresta tem várias visões e uma delas é essa aí. Val das Crias Infernais. Como forte é um azata? Olha, eles são teoricamente tão fortes quanto o anjo quanto o arconte. São apenas diferentes como ele funciona. Mas é tão forte quanto o anjo quanto o arconte. Depende do azata, claro. Tanto mais me perguntando da hierarquia deles. Eles não sabem qual azata que é exatamente, né? Mas a planilha não funciona, então as lojas estão fechadas. Só vende só no nível útil, ué. Só vende transformando dinheiro. Ah, beleza. Finge que a gente transforma em dinheiro, pronto. Tá. Tá triste, cara. Eu sei. Hum, ok. Eu vou ficar alguns dias aqui. Eu tive um insight de Asmodeus. Na verdade foi o Caio. E eu preciso pesquisar umas magias que podem ajudar a gente. E já que o pessoal desse grupo não gosta que eu invoco devils. Eles são caros. Mas é tão divertido. E eu vou dar uma trabalhada um pouquinho em cima disso. Então vocês têm passe livre na cidade durante os próximos dois, três dias. Passe livre igual posso matar quem eu quiser? Se você não causar problemas pra gente. Se você causar, você vai ter que pagar eles de volta. Eu apago eles de volta. Bem, o que vocês querem fazer nos próximos dois ou três dias? É, só não podem, é, só não pode matar servos aqui do do barão, beleza? Beleza. Eu preciso deles. Uhum. Caio, eu quero explorar agora os Reclamation. É, ir de stealth no meio dos acampamentos deles, ver se eu consigo mais informação que eu tiver e se eles tiverem algum item ou qualquer coisa de loot. É isso. Eu só vou perguntar para os demais companheiros de grupo algo importante. Quando eu tiver todo mundo unido, menos o Fawkes, que ele é o líder, ele vai estar culpado. Se temos tempo livre, que tal dois, três dias de vermelha na Tavarna mais próxima? Meus planos incluem comer, beber e dormir, então, vamos. Avante, então. Eu concordo. Ah, beber, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Aposto que vai beber sangue. Ah, no caminho. Mas a não ser que vocês consigam um local onde vem um sangue como bebida, me chamem. Esse é o Milena para ter problemas. Essa pessoa. Para continuar mantendo o tema que o Morcante acha que ele é uma mulher. Meia canta friseta, né? É que desde o primeiro dia, ele não falou claramente que era, o Morcante ficou assim, olha uma mulher, caralho, ele ficou tão... para o Morcante, é uma mulher estranha. A gente não pergunta, não assumi nada, deixa quieto. Caio, eu vou aproveitar a biblioteca do Barão e vou fazer alguns scrolls enquanto eu pesquiso sobre os outros planos, criaturas que a gente precisa, que a gente tem que encontrar, coisas que a gente pode encontrar na floresta, aí vai. Beleza, beleza. meu dia inteiro é só fazendo isso. Diga. Eu vou usar o meu poderzinho novo de classe, eu vou entrar em contato com o Extraplanar. Que poder que é esse, exatamente? vou colocar aqui o texto na íntegra. Não sei se faz as coisas, tá aqui na minha ficha. Ele tira o... Ele é o seguinte, cara, eu vou desenhar um círculo no chão que é outro poder meu, um círculo de proteção contra alinhamento específico que eu quiser colocar, e eu vou lurar o outsider lá pra dentro. Esse outsider pode ter no máximo 3dv, então provavelmente vai ser um imp. E eu posso barganhar com ele pra ele conseguir informações pra mim. Pode ser qualquer informação que eu conseguiria por uma magia de adivinhação. Uou, deixa eu ver. depois me enche o saco porque eu tô querendo invocar um bargueste, um hellhound. Basicamente, Caio, eu posso pedir uma informação assim, simples, a troco de 20GP se eu passar no teste de diplomacia. Você trouxe o cara do inferno pra dar vintão pra ele? É o dinheiro do táxi pra ele voltar. Não vale nem o ônibus, cara. Toma vintão aí. Eu quero saber do lugar mais mais rápido do que seguir chifre de unicórnio. Deixa eu ver. Tô olhando a magia aqui ainda. Aí depende do resultado do teste que eu fizer. Vai ser diplomacia quanto senti motivação dele. Se eu ganhar por mais de 5, ele faz metade do preço. Se eu perder por mais de 5, ele ainda faz a tarefa, mas eu pago 10 a mais. Se eu pôr por mais de 5 ainda, passando 10, aí falha, ele vai embora e não leva nada. Basicamente. Hora do crossover. Faz ele invocar o Poconaga na campanha de Pranescape. Ele invoca o Peter. É. Teoricamente, eu controlo ele porque eu sei o nome de verdade dele. Ousado. Ousado, não. Esse é o meu nome no outro RPG. Deixa eu rolar meus skills. Você não tem Agonize, não, pra usar nele? Creio que não. Porque Agonize você diminui em 20% o pagamento pra cada 4 níveis que você tem. Ah, mas não sei se funciona com essa Clash Feature, né? De que nível essa magia? É, qual? Agonize. Ah, terceiro. Então, a magia é da sua nível. O pergaminho custa uns 150. Nossa, tem mais 4 de pergaminho. É, eu faço o pergaminho. Aí ele vai fazer isso pra evitar pagar ventão pro demônio que ele focou. Tipo, isso falta que é o mundo parado. Não precisa fazer o pergaminho, eu faço a magia. Cara, é que é só uma... O Diplomacia, eu tô vendo aqui quanto que o Imp tem de incentivação. eu tô com ele aberto aqui. É só pela economia, sabe? É só o wisdom dele básico, é um... Beleza. Então, você... Você faz isso onde? Exatamente. Qual é o local? Vou desenhar um círculo... Pode ser na manção mesmo. Na favelina. Eu vou desenhar um círculo com sal no chão, vou pedir pros empregados traseirem sal. Fazer pra você aquele sal super fino, sabe? Aquela especiaria, aquela iguaria que veio lá de longe, lá do Oriente. você faz um círculo mágico pra ir no chão. Não, espirro. E você faz o... Meus poderes de foco meio que alura ele pra ir, atrai ele pra ir. Aí fica preso no círculo, eu faço a barganha com ele, ele é isso. E você, basicamente, tipo, joga aí no chão o sal e tal e começa a... chamar o... o impi pra ir pra ir. Você, tipo, começa a se concentrar, pensar, você coloca alguma coisa lá no centro que o impi gostaria de chegar e pegar, sabe? Alguma foto, alguma coisa assim que você tem que ir lá na casa. Você coloca lá e vai pensando... Eles adoram um sacrifício, cara. Você ganha mais dois diplomacias, você sacrificar alguma coisa pra chamar ele. e aí bateu um coelho. Tem ímpio. É, sacrifica uma carta de pokémon. Eu rasgo o Charizard no meio e joga, né? E... Sem conta que não volta mais. Depois de algum tempo, explode, assim, em fumaça vermelha no centro do círculo, um pequeno cheiro de enxofre e surge o impi no meio do círculo. Ele aparece porque me invocastes do inferno! Boa noite, Antedegmon. O que queres de mim, criatura? Eu precisava de um favorzinho seu. Mano, seus favorzinhos? Sempre a mesma coisa! E ele faz um obsceno pra você. Ah, eu vou tomar isso como elogio. Eu tenho essa pequena lista de itens aqui, cara. Peguei a lista com os itens lá já arriscados que a gente já tem. E tirando um azata que o Falcos comentou alguma coisa. eu precisava saber onde tem esses itens mais próximos possível. É só isso. E olha, sim. Eu posso ir atrás de um desses itens pra saber onde eles estão. O que é na lista mesmo, Caio? Os corações e os tipos de unicórnio só, não é? Isso tem um coração de Archon, um coração de, acho que é azata e o chifre de unicórnio. Hummm. O que será que é mais difícil? Pedir a ajuda dos universitários. O que vocês acham, gente? Chifre ou coração? Ah, vai a sua escolha. Ah, eu tenho outras maneiras de fazer exatamente o que você está fazendo para os outros. então eu vou até do chifre que eu acho que é mais fácil. Mais perto de lá. Tem unicórnio, se tem item solto já, etc. Beleza. Você rolou 10 de inflamacia, né? Eu rodei 20, na verdade. Isso, 20, 20. Deixa eu rolar o meu sense motive aqui. Então é 20 peças de ouro. Ele falou, eu posso ir atrás de informação por vintão. Estão de amor para você. Contei as moedinhas assim, sabe quando você joga assim, meio rap? Ele pega, pega, morde assim, hummm, é de ouro mesmo. Ele pega assim, o saquinho, guarda em um bolso macho que não existe na calça dele, prende no copo dele. Bem, eu preciso ir embora para procurar. Você dispara esse círculo? Empurre assim, o sal com o pezinho assim, sabe? Um pedacinho. E ele sai voando assim. E passa-se um de 4 horas. 3 horas. 3 horas. Bem, aí ele volta com basicamente uma informação críptica sobre a localização dessa galera. Vamos ver. E ele volta dizendo eu andei por aí em busca de unicórnios e encontrei informações para você sobre unicórnios. Pode falar. Há um local nas redondezas uma cachoeira muito bonita e serena perto de um arvoredo com árvores tranquilas e verdejantes. Tu não quer marcar nesse mapa aqui não pra ver de jeito. Essa informação eu não tenho um auguro não faz tudo isso. Um auguro não, um divination. Neste local cheio de grandes árvores altas de carvalho branco você encontrará na grama esmeralda uma manada de unicórnios. Eu não sei qual é o qual que é o coletivo de unicórnios. Alguém sabe? Deve ser uma parada. malada mesmo cavalo. Uma parada de unicórnios. Deve ser uma viagem. Em inglês é blessing of unicorns a coletiva em português eu não sei. É uma bênção. Uhum. Há uma bênção de unicórnios. Este local fica próximo de uma estrada. Esta estrada atende pelo nome? Aí procura. Sim. Realmente. A via Bosque dos Sussurros no local próximo de uma via d'água no rio Sleud. Ok. Agora que já atendi os seus serviços vão embora. E eles aparecem no vinho de chofre. Vou ter que chamar empregado para limpar isso aqui. Sal derramado, cara. Qual que é o nome da velha mesmo ou cai? É uma estrada via Bosque dos Sussurros próximo do rio Zéud. Se vocês olharem o mapa de Cantária Cantária? Desculpa. Micenária vocês vão ver que esse aqui é o rio Zéud. Olha só. É só seguir o rio. Muito bom. Para qual dos caminhos? Farel, você está baixo. Para qual dos caminhos? O rio morre aqui, na verdade, Tipo, ele chegar aqui e morre. Ok. Então, eu tenho que seguir o rio. eu vou reportar para o Falco, né? Minha vida. Mas eu achei que você tinha ido beber. eu vou agora, porque eu terminei o serviço. Tá, quer que eu tenha alguma coisa? Não, deixa anotado aí, eu estou aqui escrevendo scroll. Ah, tá, beleza. Falou que é coisa, sei lá. Vem embora. Quem tanto foi bebê? Eu. Depois disso, eu fui. Beleza. Então, vocês estão em uma taverna. Eu não tenho nada para ir para essa cidade. Então, eu vou reportar uma taverna de outro local. aí, bota mais ouço de franquia. Não é mesmo o taverna de outra cidade, não. E vocês vão nessa taverna aí e tal. Deixa eu colocar uma música de taverna aqui. Pronto, isso aqui já dá para testar o suficiente. E chegam vocês, três a princípio, Morkante, Leon e Gellius numa taverna. Tipo, vocês entram, é uma taverna animada, tem uma bandinha de fundo tocando músicas tradicionais de Keliakse. E, tipo, as pessoas aqui em sua maioria são pessoas trabalhadoras da cidade, trabalhadores que trabalham no porto, sabe? Pegando e levando cargas e tal. Você vê um outro soldado, aparentemente, agora o Seclamation entrando aí também. E as pessoas estão aí vivendo suas vidas normalmente. Vocês querem pegar uma mesa para vocês o que vocês querem fazer exatamente? Por mim, pegava uma mesa no canto mesmo. Para não chamar tanta atenção, né? Já que tem um exército inimigo na área. E vocês, então, pegam uma mesa no canto e tal e chega... É, só pergunta o Hell Knight está com vocês? Sim. Sim. Beleza. Um Hell Knight entrou no bar, né? Começa assim, a piada. Você está de Hell Knight, Guedes? Um Hell Knight entrou no bar da cidade dominada pela Glorious Reclamation. Eu comecei uma piada ruim. É, só ele vim sem armadura, pô. Você está como, Guedes? Você está sem armadura? Sem armadura? Esse mesmo engraçado é assim, um Hell Knight e um Ocultista e um feiticeiro entraram no bar. Como o músico não vi? Desculpa. Sem armadura. Beleza. Então vocês entram assim, o Guedes não parece sem armadura, cara. O Guedes de armadura é uma pessoa imponente. Vocês olhem para ele, dá um certo respeito. Sem armadura não é um cara mirradinho que não dá muita graça, não. E vocês entram no bar, sentam numa mesa e a garçonete que você pega aleatoriamente no meu deck de rostos é um garçonete bardo, na verdade. Chega até vocês e diz Bom dia, meus senhores, o que desejo beber? Tem um bota na mesa. Sua melhor sabão é que é da casa. Uma rodada, uma rodada, uma rodada, uma rodada, uma rodada, uma rodada. Opa, não, que é isso? Peguei nenhum tamanho do meu, do Tolkien. Eu peguei para ver se eu consegui editar, porque você tinha cortado a cabeça dele na stream, mas eu não consegui mexer. Você consegue aumentar, não consegue? Não. Agora eu consegui mexer. Consegue. E ele se afasta assim e demora alguns instantes e começa a trazer a bebida para vocês e tal. Nesse momento vocês começam a ouvir as pessoas comentando coisas na taverna, né? Tipo, eles conversam entre si, as pessoas normais daqui da cidade. E vocês ouvem cenara, cenara, cenara. Cadê? E vocês ouvem eles comentando, né? Entre vocês. Olha, se eu fosse vocês, eu não mexia com o comandante Pichulo. Ele aparentemente é o comandante master da Order of Reclamation aqui na cidade. É um cavaleiro herdeiro. Dizem que ele está olhando a cidade com olhos bastante firmes e o puio bastante firme. E se ele pegar qualquer pessoa fazendo qualquer ato de vilania, ele prende os pessoas da cidade. O Dushatar, Fez Alin, foi mentido no seu posto, mas aparentemente ele é um homem bom, apesar de trabalhar para o antigo governador. Já o prefeito da cidade, o prefeito Belken, bem, ninguém sabe o que aconteceu com ele, não sabe se ele foi preso, se ele foi morto, mas ele desapareceu. É uma história bem triste. Como eu sou um veterano do lado de lá, eu tenho alguma informação sobre esse cara? Sim, você tem. Cara, esse comandante Pichulo, ele é, digamos assim, um dos caras mais graduados da Order of Reclamation, sabe? Ele é um... Eu gostaria de dizer que esses são os piores nomes que eu já ouvi no meu livro. Cara, nessa aventura tem o Forte Arrego. Forte Arrego. A gente chega lá. E eu achava que tinha acabado na Calcira a Júlia. Não, essa campanha foi trazida para a gente pelo pessoal da quinta série mesmo. Não para levar a sério, né? Tipo, ele é o poderoso pichula. Ih, sabe, você conhece essa pessoa. Tipo, ele era um dos caras mais graduados lá da Order of Reclamation. Ele é um comandante de batalha. Ele é, ele era antigamente, né, um membro do exército de, como chama aquele reino mesmo? Esqueci. Taldor, né? Taldor, exatamente. Ele era o comandante de Taldor, sabe? Ele faz parte do, do, do formato de Taldor. Então, ele é um cara com muita experiência militar e tal. E ele é o cara coordenando esse cerco aqui. Ele é realmente um general bastante respeitado. E um devoto favoroso de Umedai. Eu comento com os demais. Se pichulo está aqui, esse lugar vai ter problemas. Tem poucos homens que eu respeito do lado de lá. Ele é um deles. E tipo, vocês ouviram, né, que eles comentaram que eles mantiveram o Doxotar da cidade. Doxotar é o líder da guarda, basicamente. É o líder da, da, a guarda que ele é que chama Doxotar. Então, ele me ponteve. Não foi tirado do cargo. Apenas trocou o governo e ele continuou passando pela guarda. Mas o prefeito da cidade, o Belkin, que era um, digamos assim, um aliado da casa Truí, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Foi preso, foi morto. Bastante. Beleza, alguém quer fazer alguma coisa específica no bar? Conversar com alguém, puxar um assunto com alguém. Prontar um ano para esse feriatório. Dali a três horas eu vou chegar e pegar os caras trêbado, né? Possivelmente. Possivelmente. Eu não sei, a gente está com a missão mais Lilo, né? Então... É o que soldados fazem, né? Tá de folga, bebe. Pois é. Se eu não posso me divertir, eu acho que eu não quero falar com ninguém, não. Eles ficam aí umas três horas bebendo, ouvindo música, ouvindo boas da cidade. Eles falam várias coisas sobre a guida dos ladinos, a dagas negras ter sido destruída. O pessoal está achando que foi agora que fez isso, que mandou algum agente infiltrado e destruiu eles, sabe? Destruiu completamente os ladinos, eles não roubam mais nada a fazer bastante tempo. Você viu o pessoal comentando também que aparentemente o anjo que existia no cemitério desapareceu. Ninguém sabia o que aconteceu com ele. Eu posso começar um boato? Pode. Eu quero começar um boato que foi a guida dos ladinos que matou esse anjo. Cara, é nó. E que exatamente por isso ele sofreu essa retaliação. Juntando as pontas, é uma boa, cara. Aí tinha um garotinho passando, né, com uma inchada. Acabou de sair do trabalho dele, ele era um agricultor, ele entra aí e fala como assim? Então quer dizer que a guida de ladinos e os outros destruíram mutuamente? Você não soube? É por isso que agora o Seclamation foi tão atrás assim deles. Diz, não é óbvio, né? O anjo era a força deles. Então quer dizer que os ladinos mataram o anjo e agora o Seclamation foi atrás dos ladinos? isso. Uau. Isso, vocês estão aí conversando, vindo boatos e tal. Passa-se três horas, vocês devem estar bebendo bastante já, tipo, comendo bastante, bebendo bastante. Entra na taverna o Brigoli. Você vê eles num canto lá. Vocês são fortes na bebida? Sim. Oito livros de fighter, cara. O favorito, Alcon. Minha cara travou o file. Pronto. Caio, uma dúvida. É pra deixar as imagens que você colocou na tela do jeito que tá? Mesmo? Tipo, eu não consigo diminuir elas, eu só consigo rodar elas. Não é que vai dançar break, né, Caio? Pode tirar, pode deletar as duas. Chegou no bar, tá melhor fazendo break, né? Você chega, você tá acompanhando eles na bebida, Peppa? Tô. Não, mais ou menos, eu não tô acompanhando eles, não. Eu tô indo bem mais baixo que eles, porque eu não sou tão forte assim. Você deve ser, provavelmente, mais fraco mesmo, eles têm muitas condições que eles. Então, tem dois veteranos, dois soldados, do seu lado bebendo. E, teoricamente, essa é a primeira oportunidade pro Grigori, desculpa, pro Geryus e pro Morcan a gente conversar. Os dois são ex-soldados. Eles querem puxar algum assunto em relação à época de soldados de vocês? É, um deles é de verdade, o outro não. Só pra autoconhecimento rápido aqui do cenário, Hell Knights são basicamente os harmonios daqui, ordens leais e neutras focadas em leia absoluta, certo? Mais ou menos. Isso, isso. Não necessariamente neutras, às vezes. É leal eu considero, leis, né? É. Ah, beleza, beleza. Caio, diante dessa informação eu quero fazer uma coisa, desculpa, Tomar. Claro, diga. Diante dessa informação eu quero fazer uma coisa. Eu quero dizer pra eles, por favor, se conheçam, eu vou chegar pros músicos e pedir pra trocarem uma música romântica. Pelo menos eu ouvi essa cena, né? Vocês já ouviram falar do retinho de quatro cabeças? Vamos sentar na mesa. Como tá só a gente, os trabalhadores do grupo, eu pergunto pro Gellius, mas então, como um Hell Knight acaba trabalhando pra Inquisição? Então, eu não nasci em Hell Knight, né? Eu... Imagina ele nascer no Hell Knight, né? Não sai do... Eu... Como que eu posso dizer? Eu tava nesse grupo aqui antes de ser o Hell Knight, eu assinei um contrato assim como você. Então você está aqui há tempo bastante que você foi promovido à cavalaria? É, mais ou menos. Eles me ajudaram a virar Hell Knight. Tava no contrato. Eu esperava que está em casa dentro de um ano. Acho que não vai acontecer isso, então. Não vai. Mas, não... Pelo menos tenha um bom ter um Hell Knight na linha de frente. Serviu em algum lugar interessante? Ou está com eles... e não está com eles e já tem um bastante e não esteve na guerra. Ah, esteve na guerra. É nessa topote que eu tenho que jogar o dado sobre 20, cara? Bluff. Mudei. Ok. Pode falar um bluff, que eu tomava te rolar um sense mode. Cara, a sorte é que eu sou tapado pra caralho, assim, tipo... Você ainda pode tirar um 20. É, tem uma chance. Lá. Deixa eu abrir aqui um sense mode no caso do Jenga Levante. É da mãe, jogou mesmo. Ah, mas eu tinha mais dois bluffs. Onde está o sense mode? Ah, eu estou falando no pick ground, né? O que é? Traz o adventuring. Vamos lá, zero, vai! Uh, quase. Olha o tomate, já tive o seu dado 3D. Então, eu servi na... Foi? Não, o que ele falou comigo quando eu ouvi o que ele falou, mas não... Tive o dado 3D. É lá no... Com o coração. Ah, não. Boa. Ué, mas está tirado. Ativado? Não, ok. Ah, ative. Isso. Então, está feito. Valeu. Então, prossegui, amigo, amigo, aspas, real night. Então, eu sou um veterano que lutou na batalha de Devil's Run. No... Ah, eu esqueci onde era. Contigo que é para o primeiro lugar. No Sheckles. No Sheckles. Olha o seu... Não conhece esses nomes. Foi uma batalha emocionante que, infelizmente, nós perdemos e depois eu tive que ser... Eu tive que me aposentar. Eu entendo como é. Eu também estive em mais de minha parte do que na parte que perde a batalha. Eu fui nos únicos sobreviventes. Eu esqueci de dizer isso. Nunca sofri tanto assim, mas entendo. Você teve sorte? Vou dar mais uma vez. Não foi sorte. Foi talento. Eu... Talento, então. Bom, é bom ter alguém confiável na linha de frente. Eu não sei. Eu... Ainda acho aquela menina ruiva ter problemas, mas os demais fazem sólidos. A menina ruiva, você quer dizer, o... Não, não. Eu vou cutucar ele. Não deixei ele corrigir, não. O do Vale. Eu vou cutucar. Não, eu não vou corrigir, não. É o Dalek? É a Dalek. É a Dalek. É a Dalek. É ela mesma. Ela é meio estranha. É, sim. Meia demonias. Meia demonias. Mas, bem. É bom ter algum veterano por aqui e eu olho pro... Agora eu tô em dúvida. O... Caranja, o... Vamos chamar o segundo mago? O que é, de fato, o feiticeiro? Ilion. Ilion. O Ilion já chegou ou não? Ele tá aí já. O Ilion que não tava aí era o Grigori. Ah, é o Grigori que tava fora. Ele já chegou. Eu jurei que era o Ilion que tava colocando o demônio. Rapaz. Não. Tendo que os dois magos tão aqui, eu não falei nenhum comentário negativo sobre os magos do grupo. Eu não sou um mago. cara, pra mim, tipo, usa magia é mago, cara. Tipo, eu tenho essa magoria 8, pelo amor de Deus. Ok. Tipo, essa batalha... Ô, Marcante, e essa arma aí? Qual que é a história dessa arma? Parece que você ganhou ela de alguém que você matou, né? Eu sim, eu também mato quem faz perguntas. Eu falo, mas, bem, são os companheiros. Então, não há mistério. eu matei e mantinho o capitão. Contratualmente, pelo menos. É, por contrato. Eu matei e mantinho o capitão. O que mostra que já tem experiência em matar capitões da reclamação. Da reclamation. E essa é a história. Aqui estou, não tem muito mistério. Eu olho para ele, não pense que eu vá fazer o mesmo com vocês. Ele me deu motivos e sobra. E espero que nenhum de vocês vá me dar o mesmo motivo que ele deu. Não tem como mais. Me deu uma golada na bebida aqui. Blum, blum, blum. Agora, vendo que eu intimidei os magos do grupo, estou feliz. essa batalha, que o Gaelus te falou, você conhece. É uma batalha bastante famosa, principalmente fora de Keliax. Keliax, quase ninguém sabe que ele existe. Porque o governo de Keliax oculta tudo que eles perdem, sabe? Ninguém fica sabendo, praticamente. Mas como você não era de Keliax, geralmente, você sabe sobre essa batalha. Foi uma batalha em que a marinha de Keliax tentou exterminar uma espécie de nação pirata que tem aqui em Golarion, que são os Sheckles. Então, mandaram uma frota gigantesca de navios de Keliax, provavelmente a maior frota que a Keliax já formou, para tentar expulsar os piratas dos Sheckles, que foram derrotados. É uma grande batalha. Esse foi basicamente o final de uma campanha nossa. Sim. Ela mora uma surra, assim, um colossal e ocultaram. Basicamente. E ninguém sabe que nem existe, sabe? As pessoas normais nem sabem dessa batalha existe. Por isso, inclusive, você não sabe isso, sinceramente, que o Musgo foi aposentado, teoricamente, porque ele, teoricamente, é um testemunho ocular da batalha. Então, tiram ele do exército, pagam uma graninha para ele, deixem ele quieto, compram o silêncio dele. Basicamente. Bacanão. Eu, possivelmente, sei da batalha, mas eu não sei que ele foi aposentado, porque eu sou novo em Keliax. Isso, você não sabe. Beleza, e vocês estão aí na taverna, felizes, alegres, só de tanques, alguns mais do que outros. Quando vocês veem entrando uma mulher, eu ia dizer que ela chama de ser Typhoon, mas não, porque a cidade, metade das pessoas são Typhoon nessa cidade, então ela não chama de ser Typhoon. Mas entra uma mulher, Typhoon, paciente, com chips, paciente grandes e tal, vai até o balcão, pede uma bebida, olha em volta, procura um lugar para sentar, não acha nenhum, e vai até vocês. E pergunta, com licença, meus senhores, se importa se sentar aqui com vocês? Eu só olho para ela por segurar a cerveja assim, mas não falo nada. Deixo que alguém mais fale, no caso. De forma alguma, senta aí. E eu a 60, assim, pega um copo, que ela acabou de pegar no balcão, e bebe. Bebe, dá uma gola grande, com o furo de bebê, ahhh, você senta a rodar aqui, certo? Não, eu tomo um golinho assim, mas de onde eu venho, é costume que o último a se sentar na mesa pague uma rodada para os, que já estavam lá. Uma tradição sagrada, levanta a caneca. Ela olha para o garçom e fala, uma rodada aqui para os meus companheiros, joga uma moeda de ouro para ele. É, o Grigori, eu não lembro dele pagar nada. Eu não peguei, eu não peguei. Tô velada. Diga-me, vocês, por acaso, estão pensando em, não posso dizer, ir embora de Senara em breve? Para falar a verdade, eu não sei. Tem tavernas boas aqui? Bem, não sabe por que você não sabe mesmo? Ou você acha que eu vou decidir na hora, parabéns boa? Eu acho que você vai decidir na hora, parabéns boa, mas existe um segundo motivo. Como você disse que você já está se preparando, eu não sei se eu quero essa mulher atrás da gente, não. É, tá pensando nisso. Então, alguém vai responder para ela? Que a gente respondeu só para a gente. Ela tá, aquela, aquela, balãozinho de falo, assim, sabe? A minha resposta foi essa, por enquanto, pelo menos não. Aqui tem tavernas boas. Tá com pressa de fugir de Verston? Por que pergunta? Digamos que a cidade está tendo uma mudança um tanto brusca em sua política, e eu não estou interessado em continuar aqui durante muito tempo. Caso vocês estejam precisando de uma companheira de viagem, bem, meu nome é Melinda. Eu moro duas quadras debaixo da rua do Diabo Vermelho. Ok, minha linda. Vamos manter isso em mente. Obrigado pela oferta. E ela se levanta, assim, vai até o dono do bar, tipo, comprimento ele com a cabeça, e sai. Isso foi estranho. Pois é. Ela veio direto aqui, não continua bebendo, porque o que imaginamos só não está preso a gente mais tempo. É. O que há com essas chiflings que seguem o grupo? Né. É a gente beber, voltar pra casa. Vocês pagam a conta de vocês aí. Enquanto isso, dá, daqui. Então está os três aqui. não tem o toque pelo tomate? Não, da outra vez não tinha. Aí ele falou, ah, passa depois, mas não aconteceu. Eu esqueci. Acontece. Então, estamos aqui numa taverna, o Falcos aqui na mansão, e você está indo atrás da Glorious Reclamation. Teoricamente, essa era de fazendas aqui foi tomada quase que inteiramente pelo acampamento da Glorious Reclamation. então você vem até aqui, atravessa essa pontinha aqui, e vai andando em direção até as fazendas. A primeira coisa que você nota, tem muitos e muitos muitos cavaleiros aqui, sabe? Pessoas montadas em cavalos perambulando pelos acampamentos, sabe? Vendendo que gira o perímetro aqui em volta. Muita gente. Oi? Existem cavaleiros, existem escudeiros, pessoas que estão trabalhando por aqui, existem membros da Glorious Reclamation que não sejam grandes? Sim, existem, claro. Os cavaleiros estão patrulhando a região, basicamente, fazendo um perímetro em volta dela, e no acampamento você vê pessoas de todos os calibres, sabe? Pessoas mais jovens, escudeiros, cavaleiros até mais empatentos do que esse, você vê um hipogrifo acabando de pousar no meio do acampamento, um cavaleiro, um paladino, todo brilhante, aluzente, junto com ele. Ok. Eu só... não estou na forma de dada, porque eu estou provavelmente na forma de alguém que eu já tenha visto por aí, só para caso alguém me veja, eu tentar dar alguma desculpa, mas eu estou andando em stealth e tipo, com um head for disguise e fantasiado de outra pessoa. Eu quero explorar o acampamento, pegar o mais de informações que eu tiver, e se tiver loot interessante, levar junto. Beleza. Olha, não tem muita informação para você conseguir pegar aqui, sabe? Tipo, basicamente, eles estão tomando a cidade, as informações importantes, apenas as pessoas do alto escalão sabem, é a cabana central onde acabou de fazer aquele cara com grifo, então, a menos que você se enfie lá para tentar pegar alguma informação, você não sabe muita coisa. O que você sabe é que as pessoas estão, como posso dizer, tem um certo ar neles de preparação. Parece que eles estão se preparando para fazer alguma outra coisa, sabe? Parece que os soldados estão se exercitando, você vê algumas cabanas sendo recolhidas, talvez em algumas semanas esse agrupamento parta para outro local, talvez, então, tem que tomar outra cidade. Outra coisa que você está andando para você ouvir alguns boatos é de que tem um grupo de cavaleiros aqui de Omeday, de The Gros Reclamation, que estão tentando fechar uma espécie de buraco de onde saem diabos. e que tem algumas patrulhas deles explorando as áreas aqui próximas para encontrar esse local. Interessante. Eles estão tentando fazer a mesma coisa que a gente está tentando fazer. É isso? Uhum. Tá. Bom, beleza, eu vou dar uma passada para os locais e ver se você acha alguma coisa interessante. Olha, de loot, você consegue pegar mais facilmente, uma espada, uma armadura, coisas mágicas são mais difíceis. Se você quiser pegar alguma coisa, você pode pegar. Beleza, eu estou com um saco mágico lá e tacando tudo que te der na tele, tipo, armaduras, full plates, etc, que são caras. Coisas caras, de preferência. É difícil você enfiar num negócio saco mágico mais de uma, tá? Elas são grandes. Dammit. Você consegue pegar umas 10 espadas Masterworks se você quiser, vai assinando que vale a pena. Rouba a vantagem. Põe fogo nas coisas. Você pode enfiar um págino no saco, cabe? Gente, era o Ralfliss no saco. Tipo, não tem nada menor, mais valioso? Então, é que é um exército, cara, você não precisa não vai entrar com joias e coisas preciosas aqui. Até armas. Talvez um pônei. Não vou colocar um pônei no saco. Ainda. Ah... Ok, decepcionado com o exército e... só passando pela cidade. Vou ficar rondando pra ele até achar começar a ficar de noite e achar a pessoa se montar. Tem uma coisa que você lembra que a cidade à noite quase não tem ninguém na rua, tá? Mas você deve encontrar alguma apenada passando por aí provavelmente. A cidade meio que... Tipo, à noite eles têm medo dos munstros que atacam a cidade. Então a cidade se recolhe. Mas ainda existem casas e coisas do tipo. Você não invadiu uma casa na outra pessoa? Não é como se nunca tivesse feito isso. Beleza. Então anoitece. Imagino que os... O pessoal do bar volta pra mansão. E anoitece, Fel. As ruas estão desertas. Não tem praticamente uma viva alma na cidade nesse momento. Ok. Eu vou pra uma das casas na parte velha. Próximas às florestas. E você vai então até essa região aqui na cidade mais pobre, né? E você tá, tipo, você vê algumas coisas acesas nas casas e tal. Algum fogo saindo das chaminés e tal. O pessoal preparando comida. Você tem cheiro de comida vindo das casas. E, tipo, as ruas estão desertas. Você tá andando por aí. Você vê várias casinhas. Ok. paro em alguma próxima das florestas. A ideia é, tipo, não sei que, tipo, tem um serial killer por aqui por enquanto. Eu só vou entrar em uma delas e, tipo, se tiver gente dormindo ou esperar as pessoas dormirem e matar alguém. Beleza. Você vai fazer sua noite enquanto todo mundo tá dormindo. Beleza. Então você fica aí até quase meia-noite quando finalmente você vira as luzes de vela da casa sendo apagadas com um sopro. E, tipo, aparentemente a luz da casa se apaga e todas as vizinhas se apagam também. Não tem tempo pra gente ter ninguém acordado nesse horário. Tipo, tem um cadeado aí, mas pra você é ridículo. Não precisa nem se preocupar em como abrir um cadeado de uma casa pobre. Por exemplo, a gente pega qual mudança você abre. Você abre o cadeado sem os problemas. Vai colocando um pé depois do outro sem fazer muito barulho. E é uma casa de dois cômodos. Uma espécie de cozinha com partes de cozinha e outra parte tem algumas camas. nessas camas você vê três pessoas dormindo. Vamos pegar as pessoas lateralmente no meu deck de cartas de pessoas. Nossa, matou o Jack. Um garotinho deitado da cabeceira da cama dele tem parece ser um pedaço de marfim que ele presta esculpindo pra tentar formar uma espécie de cavaleiro, sabe? E um chapéu de palha em cima. Fora isso, tem um homem mais velho e tal que tá lá dormindo e vocês veem alguns pedaços de roupa de cor do lado. Ele deve ser algum tipo de guerreiro, algum tipo de ranger, soldado. Ele parece ser alguém mais imponente. E a outra pessoa opa, pegou uma carta. Ok. Você abre a Roberta e dá erro crítico. E a outra pessoa que você quando estava entrando você não tinha percebido é um velho que parece estar acordado. Os três na mesma cama? Não, tem dois na cama, dois no domingo, o garoto e o esse homem mais velho e tipo no canto da sala um local que você não conseguia ver por conta do ângulo parece ser um velho com uma pequena velhinha na mesa dele fazendo uma iluminação muito pequena que você não conseguia ver direito lá de fora escrevendo alguma coisa num livro. Ok, me aproximo em stealth e quero ver o que ele está escrevendo. Olha, você começa a ler assim, você está em stealth e atrás dele olhando, você sabe, você deve estar plantando uma parede assim, você deve estar plantando uma parede assim, sabe, com a cabeça virada pra cima, tipo uma aranha e observando o que ele está escrevendo. Você fica numa região onde a luz o bucholhante da vela não te revela, você está lendo o que ele está escrevendo. Olha, ele parece ser uma espécie de escritor contando uma pequena história não muito boa de heroísmo, sabe? Um fanfic. Um fanfic, exatamente, escreveu um fanfic. Ele está contando uma história de um grupo de pessoas numa caravana tentando cruzar o Polo Norte e você vê lá a menção a ursos numa cama dançando. Parece muito legal. Essas pessoas não merecem viver. Agora o tio dormindo, o outro cara dormindo também e o velho vai escrevendo. Tem que fazer algum teste ou alguma coisa do tipo pra dar um codegrar nas pessoas dormindo sem o velho perceber? Se eu matar as pessoas sem o velho perceber, por que senão eu matou o velho antes? Ah, ia ser mais engraçado quando ele descobri. Podia matar todo mundo e deixou esse menino vivo também. Rola um stealth pra mim, não tirar um número 1, por favor. Eu rolo meu dado aqui tento não tirar 20. Vai lá. Eu rolei duas vezes. Tirei um 2 e um outro. Deixa eu ver se eu tiro algum 20 aqui. Porque esse tem muito stealth. Cara, o velho está com panetado escrevendo ali. tem atenção em você. Então você vai com o matacol primeiro. Ah, tanto faz. Você vai ter o garoto que está mais perto primeiro. Pega a sua adaga e com ele dormindo com a mãozinha do lado e tal. Você simplesmente pega a adaga fria e faz um corte na garganta dele. O sangue começa a vazar pela cama. O garoto não chega a abrir o olho. E você vê a cama ficando mais vermelha. Está frio, você está no inverno. Não sei se vocês lembram disso. Se vocês olharem aqui. Está frio. Está frio. Está com cobertor e peles em cima da cama dele. Fazer um corte. Está com fogo ainda. Ninguém está vendo nada. A cidade está uma maravilha. Você corta o pescoço dele e a cama pode ficar vermelho. O travesseiro dele fica vermelho e o cobertor fica vermelho mas nenhum ruído. E você já se dirige para outra cama onde tem esse homem um pouco mais velho dormindo também. Mesma coisa. Mesmo modo operantes. Você pega a sua adaga passa no pescoço dele e ele abre o olho assim para um instante sabe se eu falar alguma coisa você pega a mão a sua mão coloca na boca dele e termina o corte. Ele está lá desbichando sangue na cama dele. Os olhos abertos assim vidrados olhando para você até que o brilho no olho ali ele se desfaça completamente. Ele está em ovelha escrevendo completamente perdido. Ok. Deixa eu passar agora que eu faço de divertido. eu não sei que a mão de mão eu posso fazer. Corta a orelha e alguém põe na mesa dele. Fala que o livro dele é ruim. Não fala que o livro dele é muito bom. Fala que você quer saber mais sobre esses ursos dançando no quarto à noite. Eu consigo fazer ventriloquismo com o garoto? Tipo mexer os braços dele para tentar chamar a atenção do velho? Como se ele estivesse tentando chamar o velho sei lá. A primeira coisa o velho ele parece ser resistente ele parece ser forte alguma coisa do tipo. Não. Ok. Ah, então é isso. Eu não barulho estranho aí. É, então esse papo foi do som de fundo aí, Kai. Eu espero. Na cidade? Não sei. Anyway. É isso. Eu faço como se o moleque tivesse meio que se levantando devagar na cama meio que assim e tal e faço ele assinar para o velho. O velho olha assim. Depois volta ele na cama. Jack. Porque você está acordado nessa hora, Jack. Está na hora de dormir de volta. O velho se levanta assim. Pega a vela dele e coloca num... Entender labros? Eu encosto o moleque de volta na cama tipo ainda encostado meio de pé meio de sentado e vou dar volta no velho. E o velho vai em direção ao Jack assim. Jack, por que você acordou, Jack? Você está dormindo, Jack? Está frio hoje. Aí ele chega perto assim, aproxima a vela e ele vê os olhos do deck fechados a garganta dele cortada e sinto sangue cobrindo a crema dele. Cara, ele dá a passo para trás assim, ele tropeçando assim. É nessa hora eu já meio que talvez um pouco atrás da parede assim, só faço um tec tec na parede com a d'água. Ele olha para trás assim. Eu dou um jump em cima dele com o sneak attack. Você pula em cima dele e você crava a sua d'água aonde? Ah, no peito dele. No zóio. Pode ser, nos olhos. Pode ser. Você arranca os olhos dele com a sua d'água e ele gritando assim. Eu acho que não sobrou olhos nem cabeça com o sneak attack mas ok. Ah não, você enfiou a d'água. Você não tirou o olho, você enfiou a minha d'água. Enfiei. É. Beleza. Isso aí. Só para avisar, gente, nós condenamos esse tipo de comportamento. Com certeza. É que o personagem ele é horrível. Não invadam a cara das pessoas e matem as pessoas enquanto elas dormem. Não façam isso. Acorde elas primeiro. É. Dê uma chance para elas sair da área. Não façam isso. Não façam isso em casa nem fora de casa. E é isso. E aí, tipo, depois, só para não dar problema para o grupo, o Dalek parece satisfeito e ele vai lá arrebenta tipo, leva a cabeça deles para... Bota um saco plástico e, tipo, tem certeza de que... Eu não sei se existe plástico. Não. Cara, é um campeão da indústria. Acabou de inventar. plástico mágico é tudo tecnologia. E aí, tipo, antes dele sair ele só se certifica de que, tipo, nada vai poder rastrear ali nem nada do tipo. E ele vai embora. Feliz da vida. CSI, formativas diferentes. Sim. Eu vou falar para o Falcos. Eu estou lá terminando de botar os pingos nos is. Falcos? Tem uma pilha, assim, de 20 scrolls do meu lado. Uau. Me desculpem incomodar, mas, bem, hoje na taverna uma Tiflin nos procurou. O nome dela é Melinda e ela quer saber se a gente vai sair dessa cidade tão cedo porque parece que ela quer ir com a gente pelas mudanças repentinas nisso aqui. Pois é, eu também achei bastante estranho. Até porque ela simplesmente entrou no bar pediu uma bebida, se juntou a nós e foi embora assim que terminou essa única bebida. E onde vocês pensou em seguir ela? Bem, o Dalek não estava com a gente. Eu acho que nós não somos exatamente mestres nisso. Enfim, eu tenho o contato dela com o Dalek aqui. Se você quiser, nós podemos mandá-lo atrás dela. Beleza, passa o zap aí. Bem, então, se me permite, eu vou falar com o Dalek. Não, não, no momento não. Na roda de a vermelho. Vamos lá. Mais alguém tem alguma coisa para reportar? Ah, em algum momento eu volto na casa e eu quero entregar presentes para as pessoas. Está todo mundo lá na sala de jantar, comendo alguma coisa que as pessoas estão servindo para eles, sabe? E você chega. Ei, mocante! Eu paro. Eu paro, eu estou satisfeito, gente. Oi? Não. O Dalek chegou, ele gritou, eu paro, eu me levanto e vou embora. Ok. Eu olho essa mulher estranha. Ah, salve. Ah, então, você é novo no grupo, tem presente para você. Você prefere crianças, adultos ou velhos? Do que estamos falando agora? Presente, turco. Adultos. Eu pego a cabeça da adulta. Olha, é para você, fresquinho. E eu vou para o próximo. Ah, Ilion, Galios ou Grigory, qual de vocês preferem cabeças? Eu já comi, obrigado. Ah, então eu vou para o Grigory e eu para o Galios. Galios, eu sei que você gostou de crianças, toma. E eu entrego ele do velho para o Grigory. Pronto, eu vou feliz para o quarto. Eu dou a cabeça para algum criado jogar fora, não sei qual é o procedimento padrão para isso. Cara, os Halfling estão horrorizados, assim, sabe? Tipo, ele entra, estou servindo vocês e tal. Está aquele Halfling, sabe, com uma bandeja, um espeto, um pisão, assim, cortando pela de carne, aí é Dark e entra com três cabeças. O Markant, o Markant, ele fala, obrigado, eu sinto muito, mas, você pode remover isso? Eu não sei o que você fala aqui, ele é um trozo da rua. O Fox está na sala? O Fox saiu, você retirou. O Fox saiu. Eu me retirei bem antes. O Markant percebeu a sabedoria do Fox e vai utilizar mais disso no futuro. o Fox não fosse livre para o Dalek, cara, ele sabia a merda que ia dar. O Fox é o único que tem 20 de sabedoria no grupo, sabe? Era o momento em que eu ia entregar a cabeça para ele e falar do seu cachorro. Ah, o velho entrou com a cabeça do velho, né? Ô, Caio, a cabeça pode ser considerada um objeto? Agora que morreu, pode. Eu vou ver o que a sua cabeça viu nas últimas horas. Cara, antes de ele virar um objeto, ele era uma pessoa, então você não consegue ver muita coisa antes disso. Mas depois que ele vira um objeto, você vê a cabeça simplesmente sendo cortada do corpo, sabe? Você vê pelos olhos dela, você coloca a mão nela, você começa a ver pelos olhos desse velho, essa cabeça. Tudo que você vê é uma criança com a garganta rasgada e coberta de sangue e, de repente, uma sombra vermelha pulando em cima de você e turvando a sua visão, sabe? De uma vez. Ah, é a cabeça do velho não tem olhos. Não mais. Ah, beleza. Ah, talvez vocês consigam usar para algum ritual. Ah, eu não sei que essas coisas precisam. Eu vou comer alguma coisa. Ah, como foi o dia de vocês? Nós lixamos a cara. Aquele velho também. conversei com o demônio, fui no bar. Ah, pois de sempre. Ah, pareceu tosco. Dá pra só ver se vocês quiserem vir comigo, a gente pode fazer algumas coisas mais legais. Ah, eu vou comer alguma coisa. Falou! E os Salfrings e nojados pegam as cabeças cortadas e jogam no chão. Eu tô lavando minha mão com alguma bebida chique. Parece que não tem Prestigitation, não? É, tem isso, né? É, cara, eu vou pedir pra que chamem o Elyon e o Gregório pra mim. Beleza. Eu pretendo fazer algumas magias e eu preciso da assistência deles. Beleza, no dia seguinte você diz ou nessa noite ainda? Não, não. Ainda essa noite. Eu tava esperando de acabar pra ter certeza que eu ia poder usar magia tranquilamente. Beleza. Vocês estão lá nos quartos de vocês dormindo ou tentando dormir quando o Ralf antes de dormir. Ah! Não é tão... Não sou do meio da noite eu achei meio estranho, cara. É. Bem, basicamente vocês estão lá lavando as suas mãos com bebidas chiques. Ralf chega até vocês e dizem Mestre Leon Mestre Grigori Mestre Falk deseja falar com vocês. Ah, tá, beleza. Tá. Obrigado. É uma última bolada que tinha lá e fui indo e acabou que eu cheguei. E eles chegam até você, Falks. Beleza. Então, Elyon, você me disse sobre uma Typhling que tava que apareceu, se interessou pelo grupo etc e tal, certo? Isso, Melinda. Aham. Grigori, o... me explica de novo o que que você fez pra invocar aquele... Ah, basicamente eu atraí ele com energia psionica pra dentro de um círculo de proteção contra o mal e obriguei ele a fazer uma coisinha pra ele. Nesse caso, pesquisar onde teria o unicórnio mais perto pra gente poder pegar os chifres. Ele passou uma localização. Ok, então eu vou fazer umas magias de divination aqui. Então, eu pego uns incensos, algumas oferendas, então, acendo eles num círculo mágico, passo uns cânticos pra as modeus, então, e eu dou casting divination. Então, basicamente, eu acho que eu posso fazer uma pergunta e... eu tenho 77% de chance disso me dar uma resposta certa. É, mais ou menos isso. Beleza. Aí, a resposta não é necessariamente uma bacana, tá? A resposta costuma ser uma linha críptica, normalmente. Não precisa ser críptico, mas... Normalmente é, normalmente é. O que, exatamente, qual é a pergunta que você quer saber, exatamente? Então... primeiro de tudo eu converso com o Grigori e com o William. Qual vocês acham que é a melhor pergunta se fazer com ela só me linda? Posso fazer uma única pergunta? Pode ser quem ela é ou o que ela quer com a gente, a não ser que vocês tenham uma pergunta melhor. Bem... Talvez... talvez quem ela é seja mais apropriado. O que ela quer com a gente pode ser resolvido apenas com Charm Person. Grigori? Eu tô de acordo com isso. Beleza. Peppa. Então, primeiro o Divination eu chego lá e... Uh! Ela é Tifling! Não pode ser resolvido com Charm Person. Exato! Vocês não perguntam se ela quer fazer mal vocês? É. Então, talvez seja melhor mesmo perguntar o que ela quer com a gente. Quase as intenções dele. Beleza, então, lhama, 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 e eu solto essa pergunta no ar. Beleza. Só um segundo. Você tem um programa aí de rimas crípticas exe? Não, eu tenho que criar uma mesmo. Você sabe que pode ser uma simple short phrase, né? Sim, mas não é tão divertido. A gente só dá trabalho pro mestre. É. Pois, né? Isso é uma coisa simples, na verdade. Os mestres que mataram os mestres se tornaram os novos mestres. se tornaram os novos mestres. E você abre os olhos, se concentra, e você ouve no seu ouvido uma voz falando em doce, bem suave. Os mestres que mataram os mestres se tornaram os novos mestres. e você abre os olhos. E a fumaça do incenso cobre o seu rosto. se rolou a porcentagem para ver se bem a resposta certa? Eu rolei. Eu rolei. Eu sei automaticamente se a resposta é errada, tá? Foi certo, foi certo, foi certo. É verdade, tem isso, né? Eu tenho que falar aberto isso, é verdade, é verdade. A não ser que tenha alguma magia interrompendo a minha divination. Não, não tem. Ela não tem todo esse poder, não. Ok. Bem, eu falo essa resposta para eles. Eu suponho que talvez nós temos os tornados líderes de uma guilda de ladrões. É o que eu estava supondo também. A gente tem que investigar lá mais de perto, então. Ok. Pode fazer isso. Interessante, não? Uhum. Bastante. Agora, o que vocês acham como segunda pergunta com relação aos unicórnios? Bem, acho que precisamos de uma forma de chegar lá, né? Eu sei que a estrada não vai ficar seguindo um rio Slash? Uma via chamada Via do Bosque dos Sussurros. Eu estava pensando em algo mais comum em perguntar quais os perigos e adversários que nós vamos ter. Pode ser. o que vocês acham? Bom. Tratando-se de unicórnios? Não. Acho que não custa nada, né? Beleza. Lembrando que eu vou ter... Eu ainda vou passar o próximo dia inteiro escrevendo scrolls. Então vocês ainda vão para mais um dia de folga no dia seguinte. Nós partimos, né? Ok. Acho que amanhã a gente pode pegar o Dalek e ir atrás daquela bolha. Beleza, Caio. Lhama, lhama, lhama. Mesma coisa de novo. Mais 25GP em incenso caro. Beleza. Você tem aqui tipo inimigos que vocês vão enfrentar? É. Na verdade não é inimigos, é perigos. E qual estrada vocês vão tomar exatamente? Qual caminho vocês vão trilhar? Depende de qual vocês vão falar exatamente. Ah, eu não tinha entendido que era um dois. Não, é que vocês podem... Teoricamente, originalmente, vocês estavam indo atrás da cidadela dos Hell Knights. Agora vocês estão pensando em ir atrás dos unicórnios. Não, eu estou falando para ir atrás dos unicórnios. Certo, certo. Quais os perigos que a gente pode encontrar indo atrás dos unicórnios? Deixa eu só ver aqui. Rola primeiro a porcentagem, tá, cara? É verdade. Vamos desse 100, né? Você quer que eu rola? Rolei já. Não. É falsa! Canta uma marchinha de carnaval aí. Deu o culpado. Não, não vai encontrar nada. Vai dar tudo certo. Ok. Eu boto a culpa no Dalek. Vocês estão liberados. Amanhã tem mais duas divinations. Conversem com os seus companheiros, vê se eles têm alguma ideia. E... E... Por favor, vão atrás da mulher e descobram o que ela quer. Uhum. E... Eu vou proibir o Dalek de matar ela. A não ser sob a ordem de vocês. Beleza. Quem tanto vai atrás da mulher? Peraí, coloquei o lugar errado. Mapa errado? Mapa errado? Eu vou. Mas é só amanhã, tá, Caio? Não, passou o dia. O dia passou já. Uhum. Ah, só pra avisar, Caio, agora que eu tenho, eu tô deixando ponto no... no... no artefato, né? Meu... meu item de ilusão. Eu tô com 15% de... de displacement, tá? Direto. Beleza, beleza. Então vai todo mundo, menos o Fawkes, atrás da mulher? É isso? Ah, a gente pode mandar o Dalek ficar perto, né, do endereço. Será que isso não pode ser meio complicado a gente dar uma emboscada nela assim? Aqui emboscar é melhor com mais pessoas, né? Oi? E o Dalek tem que descobrir. Emboscar com mais pessoas é mais fácil. Então, mas é que aí é que tá, tipo, vai ficar parecendo muito uma emboscada, entendeu? A gente tá realmente indo atrás dela. Talvez a gente não consiga conversar direito por causa disso. Ah, manda o Dalek escondido porque ela não vai ver ele mesmo e vai quem tava no bar, ué. Então é todo mundo, de certa forma. Então. Então tá. Beleza. E vocês seguem o endereço que ela falou, Rua do Diabo Vermelho, ficando no distrito velho da cidade? É uma casa simples, tipo, um único andar, tipo, três cômodos no máximo, uma chaminé fumegante, de onde tá saindo algum cheiro de carne assada, provavelmente. E, você vai entrar na casa, o Dalek vai esperar ela sair da casa, qual a ideia de vocês? O que vocês passam pro Dalek? Dalek, você, por favor, fique nas sombras e... tenha certeza que ela não vai fazer nenhuma merda. Vocês contaram sobre ela. Sim. Ah, tá. Eu tenho ideia, o Dalek, vai lá ver o que ela tá fazendo e volta aqui pra contar pra gente. Não, acho que é melhor a gente conversar com ela mesmo. Não, só ver o que tá fazendo antes da gente chegar lá. Chances são que ela está fazendo tarefas do dia a dia. ou alguém tá fazendo pra ela, né? O... 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 Ok, é pra eu ir lá ver ela, é pra eu ficar aqui. O... Grigory, acho que vocês vozem ela primeiro, então. Ok. Eu gosto quando vocês têm iniciativa, sabe? Eu tô ali escrevendo, começando a escrever o Skrull esperando ele saírem. Eu vou lá. Beleza, e você vai até a casa dela, o pessoal fica com 100 metros separado de você, sabe? No começo da rua, você tá no final da rua onde tem a casa, você vai até a casa e coloca a sua cabeça pela janela pra espiar o que tá acontecendo lá dentro. E você vê essa mulher aqui, atualmente tem um fogão aí, né? De lenha e tal, tem alguma coisa sendo assada no fogão, um cheiro forte de carne, você não sabe bem o que que é. E no momento você vê ela pegando uma espécie de pincel, sabe? Enfiando dentro de alguma... um vidro, sabe? Um pedaço de vidro que tem algum líquido viscoso lá dentro e passando na ponta da flecha dela. Faz isso uma vez, pega outra flecha, faz a mesma coisa, pega outra flecha, faz a mesma coisa. Ela fica lá um tempinho fazendo isso até que ela cheira assim, deve estar pronto já. Ela se levanta, vai até o fogão, pega uma tigela de cerâmica, né? Enfia uma concha também de cerâmica dentro do caldeirão, coloca no... esse prato, cheira assim, pega uma colher e começa a comer. É um essopado, um pedaço de carne no meio. Ela senta na mesa e continua comendo. Ela liga na Ana Maria Braga, parece Floro José, esse tipo de coisa. Ah, eu volto e falo pro grupo. Que diabos vocês têm interesse nessa mulher? Ela tá lá preparando umas flechas, possivelmente veneno, comendo, assistindo TV. Coisas normais do dia a dia. Na verdade, não somos nós que temos interesse nela, é ela que tem interesse na gente. Então, fique de olho aí, se prepare pra qualquer movimento suspeito, nós vamos tentar falar com ela, tá bom? Tá bom, pode matar ela. Por enquanto, não. Tá bom. O sinal é galinha assada, se eu disser galinha assada, você pode matá-la. O que vai acontecer? Beleza. Beleza. E se o Guedes disser, você pode matar ele, tá? Brincadeira, não mate o Guedes. Ah, eu sei, tá no contrato. Ok, eu volto. Amanheceu. Peraí, tô com o bolho da noite ainda. E vocês, vão, todos vocês, em direção à casa da mulher? Vocês batem na porta e o que vocês fazem exatamente? Eu bato na porta. Ela atende, alguns segundos depois, abre a porta. Ah, vocês, vejo que vieram me procurar. Entra, senhores, entrem, eu tenho um guisado no fogo, se quiser comer algo. Dá aula que tá lá dentro, provavelmente. É. Ela abriu a porta e não tá dentro. Não, muito obrigado, eu já comi. Nós viemos aqui pra conversar. Sente, deixa eu fazer tirar as minhas flechas da mesa, elas são envenenadas. Ela vai até as flechas, pegam elas, guarda com muito cuidado dentro da aljava dela e leva pra um outro cômodo da casa. cara, a caixa dá uma coisa sincera. Vocês estão vendo por dentro, ela é bem simples, tem, parece ser um, cabeça de um servo adornando a parede, assim, uma cama simples de palha, um fogão de palha, que eu já falei, e alguns armários, alguma coisa assim. Ah, ela volta com vocês. Qual que é a tendência dela? Você consegue ver a aura das pessoas, né? Sim. Você concentra, é uma ação padrão fazer isso, você concentra assim, e você enxerga uma aura laufuível nela. Laufuível. Hum, peço com o que é? Peço com o que é? Eu vou conversar com ela. E ela volta. Diga. Então, Melinda, em geral, eu prefiro as coisas feitas de um jeito mais diplomático e enrolado, mas eu acho que com você é melhor ser um pouco mais direto. qual é exatamente sua relação com a gente? Bem, meus senhores, digo que não estou satisfeita com a cidade, com a administração da cidade, e vi que vocês são pessoas habilidosas, que poderiam certamente me ajudar a sair daqui. Se vocês gostarem de uma companheira de viagem, estou disposto a oferecer meus feitos para vocês. E, será que eu posso te perguntar como você soube nessas nossas habilidades incríveis? Digamos que eu fui até um local onde eu frequentava e bem... Eu ia dizer que todos falavam de você, mas não tinha quase ninguém para falar para vocês lá. Estavam todos mortos. E você está dizendo, obviamente, sobre o Tilo. Sim, o mestre Tilo me contou sobre vocês. Tudo bem. É realmente bom botar os pingos nos is. exatamente qual que é a sua vocação? Sou uma caçadora. Vocês olham lá atrás, ela tem um mouse pregado na parede que a mesa caçou e tal. Isso me intriga um pouco. O que uma caçadora fazia com uma guilda de ladinos? Os tempos são difíceis. Eles precisam de alguém para caçar pessoas, às vezes. Não somente monstros. compreendo, compreendo. Bom, eu acho que uma conversa direta foi a melhor forma de descobrir um pouco sobre você. Alguém aqui tem mais alguma pergunta? Para a nossa nova amiga? Eu já sei que eu preciso. solta de ombros. E eles? Não. Não tem não. Dá aqui. Olha para os lados assim, sem ver. O que vai ter para o almoço? Calinha assada. Estou esperando, estou olhando para o William. Eu imagino que não. Tempite. bem, isso foi um pouco intrigante. Caso os seus serviços sejam necessários, nós entraremos em contato, então. Fique à vontade, meu senhor, você sabe onde eu moro. Claro. Eu vou voltar, eu vou passar isso para o Fawkes, porque tudo foi bem direto, parece que ela foi bem honesta também. No caminho, eu vou contar para ele que a tendência deve ser loyal, tem uma ordem forte. Meu Deus. Vocês voltam para a mansão, o Fawkes está lá com penetrado escrevendo pergaminhos e vocês contam para ele o que vocês descobriram. É. Ok. Parece interessante, parece que nós temos alguém que conhece essa região. Elion, avisa ela que nós vamos sair amanhã. Tudo bem. Para preparar para uma longa jornada. Eu vou até ela, então. Beleza. Você vai até ela e você avisa que vocês vão partir amanhã. Acho que é animada, bem animada com a notícia, sabe? Empolgada e tal. E diz, onde encontro vocês, meus senhores? nos encontrem na saída da cidade. Eu acho que tudo será mais discreto dessa forma. Ok. Qual das saídas da cidade? Qual das saídas mais próximas para onde a gente vai? O que a gente vai fazer amanhã? A gente vai estar dizendo onde vocês vão. É uma pergunta importante. A gente já seguiu o Leon, não é? Max? Não, originalmente vocês iam até a Cidadela dos Felonites. Eu estou... A gente provavelmente vai continuar ainda para a Cidadela dos Felonites. Ah, vai continuar ainda para a Cidadela dos Felonites? Então para a Cidadela dos Felonites. Beleza. Então você vai encontrar elas saindo pelo flanco de Alda, que é a estrada que passa para aquela região. Uhum. Ih! Alguém quer fazer mais alguma coisa? Ou posso avançar para o próximo dia? Vamos ver. Ah, eu tenho mais dois Divinations. Beleza, pode divinar. Então... É, Lhama, Lhama, Lhama. Então, mesma coisa de novo, Incensos, etc. Eu vou perguntar quais perigos esperam a gente no caminho para a Cidadela. Beleza. Pode rolar o soldado aí, vamos dizer que eu rolei. Dei mal orgulho. O que é que eu role? Dá cinco. Já rolei. Deu merda. Já passou? Não passou, né? Por um, por um. Tô difícil, hein? Dois. Meu caster level é sete, não é oito. É assim. Por isso não trabalha enquanto aleatórias, meu Deus, não é muito da aleatoriedade. Então ele não consegue saber o que tá acontecendo. Se não fosse enquanto aleatório, ele saberia. Beleza, então. Oh, bosta. Mais um divination. Mas eu não tenho perguntas. Elion, Gregory, sugestões? Bem... Você não pode perguntar de novo sobre os unicórnios? Pode, né? Não. Passou o dia? Ah, eu pensei que fosse por dia. Na verdade, todas as perguntas que eu fizer, a resposta vai ser sempre a mesma. Tá. Entendi. Então, ou seja, eu vou ficar recebendo sempre a resposta da piadinha do Faustão ou o que é que tem que tem recebido a resposta errada. Bem, você perguntou sobre o caminho pra Cidadela, né? Uhum. Quem seria o mais forte da Cidadela? Ou o que seria o mais forte da Cidadela? Ou quais as habilidades do mais forte da Cidadela? Por que você quer saber isso? É uma ordem de Hell Knights. pra gente se preparar melhor? Eu acho isso desnecessário. A gente pode tratar eles como aliados, tá? Ah, então tá. Bem, nós sabemos onde fica o lugar dos unicórnios ou temos apenas os pontos de referência? Só os pontos de referência. Uma Rosa dos Ventos eu acho que resolve esse problema. Hum, o Divination não vai exatamente ajudar muito com isso. Você não pode perguntar. É, verdade. Ele vai te dar uma mensagem. Ele vai falar pra lá. Eu vou mandar o que tomar no cu de novo. Não, vocês têm alguma noção de onde que fica? Eu não sei o que vocês estão vendo aqui, ó. Do mapa. Hum. O mapa errado, de novo. Tem dois mapas, então eu vou fugir os mapas. Pera aí. É esse mapa aqui. O que vocês estão vendo exatamente desse mapa aqui, Fael? Principalmente. Que é isso? Metade do mapa aberto. Metade do mapa fechado. Beleza. Essa estrada aqui atrás que vocês estão vendo aqui, sabe? Opa! Pera aí que eu não ouvi a cidade. Essa estrada aqui atrás que vocês estão vendo ela é a via Bosque dos Sussurros. Essa estrada que sai da cidade aqui. Hum. Então eu vou colocar aqui na layer do mapa. Então essa estrada aqui é a via Bosque dos Sussurros. É pra onde vocês vieram, inclusive. Hum. Já a outra estrada que tá saindo da cidade aqui pro outro lado, né? Então isso aí é o o lado oeste e o outro lado leste. É conhecida como Flanco de Alda. É uma cidade que segue pro outro lado. Inclusive, você deve ter perguntado pra cidade como faz pra chegar até a Cidadela do Selnites. Você segue o Flanco de Alda até encontrar o lugar em que a estrada se cruzou com outra estrada. A partir daí você segue em direção ao noroeste. É como você chega na Cidadela do Selnites. E esse rio aqui, ó, que tá saindo na cidade é o rio Iseald. Que é o rio que também tava nas informações. O rio aqui de cima, que é outro rio que tivesse na cidade, é o rio Malvesa. Ok. Então eu acho que não temos mais perguntas. Não. Beleza. eu fico só por isso então e aviso todos que nós partimos da primeira luz da manhã. Pergunta o resultado do próximo jogo do Bengão. Bom, eu podia pedir pro Antedê de Guemão perguntar a mesma coisa. Pesquisar a mesma coisa. Você quer pedir pro seu me perguntar isso? Eu posso fazer isso. 20 EP. Vou fazer então. Tipo, você tá achando tudo isso muito estranho, Morcante. Chega a noite, pega os três conjuradores, se trancou numa sala e tem um cheiro de fumaça, de incenso muito forte ali dentro. É muito estranho. É muito estranho. Ele só olha e balança a cabeça, tipo, ele leva mais da aquisição, viu? Aí a gente sai da lá com as melhores respostas possíveis, cara. Tô macia, né? Tô com os olhos meio vermelho. Aquele incenso. Vou tentar rolar o de pôr. 4 e 20 da manhã. Pode rolar. Vou facilitar. Vai, rola bem. Beleza, você passou por mais de 5, então você vai pegar só 10, né? Vou pagar só 10. Beleza, então novamente de madrugada você conjura lá o ímpio e pede pra ele, fazer uma pergunta pra ele. ele volta assim o que você quer de mim a esta hora da madrugada, criatura. Eu nem sabia que vocês tinham dia. De esse jeito, né? Ele foi curioso. Eu não sabia, irmão. Amanhã a gente vai fazer uma liçãozinha, precisava que você desse uma pesquisada e se você sabe como é que vão ser os perigos no caminho daqui até lá. O que tem de lá de interessante quanto a perigo. você consegue fazer isso? Fazer o que, né? Dá aí os delão, eu vou. Vai ser fácil, fica tranquilo. E o diabinho sai voando e depois de 1,3 horas ele volta. 1,4 horas ele volta. Ele chega até vocês e diz vocês encontrarão morte pelo caminho. Se seguirem sua trilha poderão encontrar coisas importantes. E vocês não saberão o que fazer com elas a princípio, mas são importantes. Adeus! E volta pro inferno. Quer dizer que a gente vai ficar pegando todo o lixo do caminho? Aquela esticada assim, acho que eu vou dormir. Decisão de encontrar morte pelo caminho e seguirem a trilha dela encontraram coisas importantes. Vocês não sabem por que ainda mas são importantes, sabe? Dei uma coçada no queixo assim, acho que é melhor a gente levar alguma coisa contra morto-vivo, hein? Os lobos ainda estão vivos? Não, nunca estive talvez. 70 vezes morreram e eu quis deixar eles pra trás inclusive, depois. Droga. Eles eram uma trilha de mortos. Talvez. Ah, Suzy. Bem, então passa-se o dia. Outro dia 6 de Cotona inverno vocês estão partindo literalmente no domingo um bom dia pra começar uma jornada e vocês saem aqui pelo flanco de Alda e esperando vocês... A temperatura é agradável. Tá bom, né? 4 graus tá com mais quente hoje. E logo aí esperando vocês meio que encostada contra uma placa sabe? Essas placas de estradas assim tem a Typhelin a Melinda Bom dia meus senhores vejo que acordaram bem cedo Bom dia Bom dia Você conhece a região? Sim, eu vivi por aqui minha vida inteira conheço bastante a região Você pode nos levar até a cidade da Los Hell Knights? Claro claro que eu posso é simples é apenas seguir essa estrada aqui e virarmos ao noroeste quando chegarmos na Cruzilhada mostrar pra vocês até lá alguns dias não é tão perto assim Certo A gente tem cavalo? Acho que não Vocês tinham alguns quando chegaram alguns morreram Deixa eu ver se eu tenho Acho que só um morreu e eu trouxe ele de volta Uhum É, acho que lembro que era um que morreu mesmo e depois trouxe os mortos Se deixaram ele pra trás eu acho que morreu depois que eu tava a Los Clamations Ah, deixa eu ver ele aí ver se ele vem Mas eu acho que o resto dos cavalos tinham ficado no... no estábulo no estábulo do barão Sim, sim estavam sendo cuidados de lá Bem, vocês pegam os cavalos de vocês que vocês vieram pegam mais um do barão afinal de contas ninguém vai dizer que vocês pegam o cavalo do barão nesse momento Será que ele tem um Mustang? Talvez tenha Talvez tenha uns cavalos bons aí E vocês seguem a cavalo A pessoa mais devagar de vocês acho que é o Dalek né que tem um pônei Eu tenho um cachorro É verdade É um cachorro O cara que monta cachorros É, pode um cavalo com alguém né Por ficar atrasando o ritmo da vida Mas quem vai com o Dalek nessa questão? Exatamente É uma mulher Eu acho que o Grigori acabou de se oferecer O Grigori O Grigori É um cachorro É um cachorro É um cachorro É um cachorro que tenha ficado muito gordo Então vocês seguem aqui a estrada E andam 32 milhas Caralho É bastante coisa 32 milhas É literalmente um bagulho inteiro desses A gente anda a velocidade da caravana na neve Pois é Tem uma trilha né Tem só ajudar bastante Se tivesse a trilha seria complicado E vocês vão andando vão andando vão andando vão andando aqui por a estrada né Quando de repente numa região assim que tem uma espécie de pequena ponte que cruza o rio vocês avistam lá na frente o que parece ser uma carcaça de uma grande besta que está tipo cheio de pernelongos mosquitos rodeando ela sabe aquele bus de pernelongos E Alec? Vamos à morte Ah, Fox Vai lá ver o que é É uma carcaça mas eu dou uma olhada Vai lá ver de perto Eu vou em stealth Beleza Deixa eu colocar vocês aqui no mapa pode se posicionar aqui no canto por favor Deixa os cachorro aí etc Guelho você está bem? Guelho já morrendo já Eu estou estou aqui Tem certeza que você está bem? Minha vida não é Você vê bem o que faz em cara Você por acaso encontrou um javasome de novo? Falta vir por aí E colocar a mulher também Não te coloquei? Peraí Peraí Verdade Não te coloquei Pronto Todo mundo aqui E cara E cara E tem Agora estou Acho que eu fui curado nesse período Com certeza Então Deixa o Dary lá sozinho Saudável de novo E tipo E vocês veem o corpo de uma grande besta aqui meio que apodrecendo um cheiro forte de podridão E aquela nuvem de mosquitos voando em volta dela O que é? Tipo Não é um cavalo Porque Eu não achei o corpo que eu queria Então eu coloquei um cavalo no lugar Você vai chegar e dar É que rola na Legia Arcane pra mim Peraí Só um segundo Não Você não faz ideia Você nunca matou sua criatura antes Você acha? Ou se matou Nunca viu lá num estado tão destruído assim Eu volto Vai logo Elis Ah Elis tem tênis Tem eu tenho Vou lá Enquanto isso eu vou seguindo o rastro Kair Tem uma trilha de sangue E tem uma trilha de sangue que foi deixada aí Uma coisa que você nota já logo de cara Dalek é que a criatura também está ensopada de sangue o carcaça ali O sangue da criatura e esse sangue são diferentes Esse sangue é bem mais escuro sabe Tipo teve uma luta esse sangue é da criatura que atacou a criatura Ela está ferida É possível Impossível Não rodei meu conhecimento arcano aqui Cara isso é um Albert morto Albert morto e mutilado A gente já matou Albert Eu já fiz isso Um urso Suruja Você nunca mutilou Ele é um urso Coruja É um urso morto e mutilado Sabe Tipo A parte do do bico dele Totalmente destroçado Quem fez isso fez com Muita de crueldade A la Dalek Tá Você tem um irmão Eu tenho uma irmã Eu acho Eu não lembro o que aconteceu com ela Talvez eu tenha esquecido ela dentro do baú de novo Ninguém sabe Nós tínhamos um urso Coruja Ah Mas tem uma trilha lá pra frente Eu vou dar uma olhada Bom Talvez eu volte Talvez não Mas se eu não voltar Vocês seguem Ah Eu vou lá pra frente Alguém quer analisar o sangue? Não Posso olhar Arcana também? A imagem Plains Plains Vai lá Galeos Só hora de brilhar Não tem dois Que é? Grigori Você toca no sangue Assim Só de tocar Você já sente A consciência de diferente O cheiro Um cheiro forte De ferro Que sai dele Você não tem a menor dúvida Isso é sangue de Diabo Parece que temos A briga do século Um Diabo Contra um Alder Ok A gente já viu Quem ganhou Beleza Alguém fica Presta atenção Pra quando o Dalek voltar Pra ver se ele descobre Pra onde que esse rastro foi Ok Eu preciso de 15 minutos De comunhão Com Asmodeus Eu vou seguindo E tentar ver O que Diabos Fez essa coisa Em Star Wars Beleza Você vai seguindo a trilha Tá Tipo Ela vai se afastando Um pouco da estrada principal E vai adentrando Cada vez mais no meio da mata Mas por enquanto Tá fácil de seguir Tem muito sangue caindo Como você está falando Se for uma trilha O sangue começa a ficar Mais rareado Mais espalhado Sabe Como se o sangue Fosse cada vez mais estancado Mas ainda tem Você vê um pouco de sangue Nas folhas Das árvores No chão Você consegue seguir Depois que passar 15 minutos Você me avisa Até que você vê A entrada de uma caverna O sangue não vai pra lá O sangue continua Mas ele está bastante Empossado Em frente da caverna Sabe Tá Como assim Bastante empossado Ele continua Continua Mas parece que Em frente da caverna Ele tipo Passaram bastante tempo Parece que ele ficou Parado aqui Aparentemente Tá Eu só vou Ir lá pra frente E ver o que diabos tem Na caverna Você vai Stealth Imagino eu né Sim Sempre Então rola Deixa eu fazer uma pergunta Importante Você já é Não Ainda não Mente Me encheram Beleza Qual que é a direção do vento Falando é 4 Norte e sul Leste e oeste Imagino que ele não deve estar vindo Da caverna Sim 4 Norte e sul Leste e oeste Então o vento está vindo Vindo para cá Basicamente Vindo para baixo Pelo menos ele não está vindo para cá Bem Dentro da caverna Você vê Que parecem ser 4 Filhotes de Albert São filhotes velhos Grandes já Sabem Porque adolescente Digamos assim Quase Dos completos E cara Eles estão muito magros E ferozes Talvez famintos Você vê Não é bem isso aqui Porque isso aqui é bonitinho Gente Mas foi a imagem que eu tenho Para filhotes de Albert Cadê Ainda bem que a Mariana Não está vendo esse jogo Cadê o filhotes de Albert Eu não peguei Espera aí Albert Foi a imagem que eu acho Que ela é do Kingmaker Não é do Kingmaker É do BabyBashary Tem essa também É fantástica Deixa eu procurar aqui Do BabyBashary Eu acho que eu não Abri BabyBashary é muito bonitinho As coisas de lá Vontade de adotar Os bichinhos Não é esse aqui Porque ele está faminto Magrelo E feroz Sabe Mas é alguma coisa Desse estilo Galinha Sabe Pobre minha linda E deixa eu dar uma olhada aqui Qual é a distância do Synth Dallek Você entra aí Eu não entrei Fique de longe Você não está No alcance do Synth ainda Por sorte Synth é 30 feeds Mas tem os Oberzinhos lá Se olhando Se olhando e tal Tá Mas não é pra cá Que eu queria trover Então eu vou continuar seguindo Tipo Você acha que você vai demorar Seguindo isso aí Sabe A trilha é bastante longa Você anda por uma hora Mais ou menos Continua Aliás Agora está Agora está a metade de seguir Você tem que fazer o survival Para seguir Para não se perder Eu volto Eu volto então Eu volto seguindo a trilha E você volta lá E encontra o O Falco Exterminando de Comungar com Asmodeus Você está com a blog de biografia aí Max Eu rasgo um pedaço de papel Mancho ele com o sangue da criatura A que teoricamente saiu daqui Beleza E você rola o will dela Beleza Já te digo Descer Vou rolar um d20 aqui Dependendo do valor que eu rolar Nem procuro quanto a minha will DC 18 Beleza Não passei Beleza Então Eu dou uma designada Numa pedra Por assim dizer Que é onde É para as respostas Aparecerem Então Basicamente Você tem que me dizer Quem é você É O nome da criatura Ou Pelo qual a criatura é mais conhecida Peraí Bem Não é o nome oficial dela Porque é um nome de A Silvanarce Não consegue tão facilmente assim Mas ela fala o nome Que ela coloca Para os amiguinhos dela Não é o true name dela É Não é o true name dela É o nome que ela costuma É o nome pelo qual ela mais bem conheceu Pode ser Zé Deixa eu ver De nome de diabo Gente Esse cara não tem nome Ele é diabo Befilhoostal Befilhoostal O nome dele é Befilhoostal Mais conhecido como Bebê Befilhoostal É um bom nome Para um diabo O que você é Gander Race E Profession role Profession role Alguma coisa O que seria equivalente Sabe Tá Então ele é Masculino Padeiro Não Ele é Você descobre Qual é o específico De demônio Que ele é Ele é um Barba de devil Um barba azul Que será Pra pensar justamente Nesse Bem Como que Ele Como que o sangue dele Foi derramado O 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 Basicamente Então ele atacou O O O O O O O O O E quando Que o Sangue dele Foi derramado Ah 48 horas Beleza Então Gente Vocês acham Que vale a pena Seguir Dois Dias É Muito Tempo É Não Não dá pra saber se ele tá longe Não A questão é o seguinte Tipo Eu não tô vendo muito como isso influencia a gente Então Ó É mais um diabo Perdido por aí Ah Mas Eu não sei se você falou pra gente Mas a profecia Não falou que a gente Encontraria um Caminho de mortes E que no final Seriam coisas boas Ou algo assim Não sei Não é Não tem isso Eu tinha esquecido Eu ia ter que seguir isso Vamos ter que seguir Vamos seguir essa porcaria então Ok Melinda Você sabe seguir rastros Sim Você segue rastros Como bem você sabe Seguir rastros Uma escala de 1 a 20 Assim Não sei Estou olhando a minha ficha Com licença Ela para Assim Pensa Olha bem pra ficha dela Bem Eu acho que esse rastros Tá fresco ainda Devo conseguir seguir Com facilidade Sangue de demônio É bastante espesso Demora pra desaparecer Se for sangue de humanoide Seria difícil De rastrear Mas de demônio Diabo É fácil Bem fácil Ué Tipo Dá Você sabe que Seguindo o caminho Vocês vão dar de cara Com os oberzinhos Não Eu avisei que os Fiotis estão na frente Vocês vão Ir pra lá Ou vou tentar Pegar um desvio Na mata Eles provavelmente Estão com fome E acho que Vão ver vocês Como galinha Mas Nunca comi Caindo de oberto Acho que esse desvio Vai dar muito trabalho Vamos lá Ok É fácil A gente tem um Hell Knight E um Pykeman Pra isso Um cara com espeto Espetinho de ober Fazer um xuxu kebab Quem tem a magia de fogo Nossa Eu copiei até o sangue Junto Tá faltando gente Eu tô fora da tela Que loucura Como eu fui parar ali Magia Tem uns dois Dalek Também Sim O Dalek que eu copie Já tinha um aqui Tem dois Dalek Beleza Estão todos vocês aqui Cara Se vocês forem Mais pra frente Vocês vão Fazer barulho Mas vocês estão Todo em stealth Com as armaduras De vocês E eles aí Nossa Stealth total É stealth Com o Galus E morcante Se ninguém tiver Viva Eu posso dar o alarme O Dalek foi pra frente De qualquer forma Beleza Assim que vocês andarem Pra frente Vocês vão perceber Alguma coisa Eu vou ficar perto Do Galus E avançar com ele As vezes Eu na frente A gente fica atrás Beleza Vocês começam a andar Começa a chacoalhar A armadura de vocês Os ursos Fazem barulho lá atrás E começam a sair Com a cabecinha Pra fora da cabeça Parecendo aqueles caminhão Carregando caçamba Junto Sabe Vocês não vão nem tentar Não fazer barulho E eles olham pra vocês Assim cara Tipo Eles lamem o beijo Sabe E já Correm Bico E já correm Pra vocês Imaginando que vocês São o alimento Deles Qual a iniciativa Que Rolagem razoável Espera aí que o Rovind Tá travando aqui É Não razoável Quanto a minha Não Falcos tava distraído Só Ele tava Tipo Ou ele tá fazendo Uma prosa de liderança Sabe Tipo Homens Ataquem Aí Mógem Deixa eu só Corrigir aqui O que eu tô fazendo Aqui na frente É um puxeto Ó a Melinda Mostrando trabalho Mostrando serviço Né Bem Me dá Alex Primeiro agir Os ursos não sabem Onde você tá aí Tudo bem Eu só vou Esperar as coisas Acontecerem E Só pra não dizer Que eu não fiz nada Eu tô estudando Esse urso aqui de trás Beleza Então vocês veem Uns pequenos Bonitinhos Mas ferozes E famintos Interessantes De vocês Caralho O Dalek É o Steve Argin Do mundo Aqui Mas que beleza Mó O Albear Caratura rara Olha essa pelugem Na verdade Ele tá tentando Descobrir os pontos fracos Da criatura Essa plumagem Né Ele vem até aqui E ruge Sua vez Melinda Eu vou ser Ok Você é Melinda O Albear é magical beast Não é animal não Magical beast Bista é mágico Beza Então Ela só Pega o arco dela E atira duas flechas Rapidamente Na criatura Mas A plumagem Do Albear É muito resistente E para as flechas dela Não consegue atingir A carne Do bicho O Albear Cube 4 Ele também Anda até aqui E Leon Bom Sabe esses dois aí Da frente Sleep É o que eu vou fazer É o que eu durmo aí Um pouquinho Beleza Na verdade Nem sei se você devia gastar magia Com isso aí Sou feiticeiro Você sabe uma coisa que eu tenho nessa vida Magia Ah Joga gris neles Beleza Cara Você joga Você começa a pronunciar palavras arcanas Aí E vai surgindo na cabeça deles Um pequeno pozinho Meio azul E vai caindo sobre eles Para tentar fazê-los dormir O pozinho cai E eles docejam E o cu Jola em seguida Como se nada tivesse acontecido Você acha que o problema é dado de vida Eles tem mais do que o Sleep Ah tá É o Sleep Não é o Sleep Beleza Beleza Isso funciona É até 10 HD Isso funciona Qual que é a área do negócio É É 10 FIT Pega os dois Beleza Beleza Então Will Eu acho que era Sleep Você falou Sleep Eu achei Eu fui lá E os nossos dívidas deles Cara E cai o soninho Assim Em cima deles Eles docejam Começam a Tipo Andar em volta Tipo Andar em volta de círculos Assim sabe Ajeitando a cama E deitam Ah Tão com fome irritado E com sono São bebês São bebês Literalmente bebês Ou Peppa Ou Peppa Tua vez Gellius Ah Eu vou Eu consigo dar um charge nesse que dormiu Você consegue Vale mais a pena você ir até lá e dar um Cudegrat Só que o Cudegrat é um turno inteiro pra fazer Ah, você vai ter que ir lá e esperar um turno O próximo turno que você mata ele Ele consegue dar um charge nesse aqui se ele quiser É que tem um no caminho Não, o bicho não tá dormindo Aí você acorda ele pisando Mas ainda é uma coisa no meio do caminho Enquanto que ele corre, ele consegue chegar no outro? Atualmente ele anda tinta Ele chega aqui Ih Se ele dá, dá bom hoje Não, eu vou Eu vou até lá e espero o tronco de grano Que ele tá dormindo Então O Gellius anda até um dos Obers Levanta a espada dele assim, sabe No próximo turno ele vai enfiar a espada No coração do bicho A gente só mata pessoas dormindo, né No dia de hoje Pois é Não disse, mas durma com os anjos Vamos ver esse episódio E o outro Obers anda até aqui Ferozmente Acho que eu ando Ó, zigue-zague tático E o último Bear Anda até aqui também Eles são muito ferozes Em cima de você, Gellius Morkante, sua vez Eu vejo que o Gellius tá na apagação do Cretina Fica aqui atrás dele E eu vou Usando o Power Attack Eu vou Eu ativo o Power Attack E vou dar um Trip Nesse aqui, ó Beleza Então Não, Power Trip Power Trip, cara Começamos a mandar em todo mundo Cadê, cadê? Aqui, meu Trip Aqui Por ser com Power Attack E penalidade No roll, tá Mas é o suficiente Pra derrubar o Bear Então você Pega a sua Ah Quer a mansão da mesma? Um Gizarme Um Gizarme E bate no pé do urso E puxa assim E VÁ O urso tomba E nisso então Eu acerto ele de graça Com Isso aqui já rolou ataque, né É isso Você gera o ataque de oportunidade Não só pra você Pro Gellius também Eu sou um rio para meu povo Pode bater também Gellius Ok Calma aí E se acerta 20 de dano? Nossa, eu rolei 1 e 1 dado Nossa Dano 20 Cara, então Você basicamente vem até aqui Puxa o urso com a sua A sua Gizarme Só que você puxa da maneira Que ele meio que vai caindo Pra trás ali na guarda Nisso você já levanta a Gizarme E já enfia Na barriga dele E o Gellius aproveita A abertura da guarda E deixa uma espalhada Assim, cortando a cabeça dele E o urso cai Morto no chão Grigori Grigori Ah, é Três tiros Três tiros nesse aqui Beleza Vamos ver se eu fiz o macro certinho Isso aí Já tá certinho Beleza Sertou todos os tiros Então, beleza Cara, isso é craveja De flechas Três flechas Pegam no peito Cara, ali Rungidor Mas tá com 1 de vida Imprestável E Fawkes Coloro 1 Eu ando até aqui E Eu Tô com um escudo numa mão A outra minha mão tá livre Eu conviro uma pequena esfera de fogo Então Um cheiro de enxofre E mando ela na direção do Do Uber que o Grigori disparou Beleza É um ataque de touch Nossa É, dessa vez Não, meu Tua tinha mais ato do que isso Então você joga assim Pô, é pouco pra cima a esfera Um pouco Olha pro lado O Imprestável vai lá e bate O Imprestável vai lá e bate Cara, o Imprestável vai lá e bate no urso Deixa o urso com 0 de vida O urso está staggered Mas ainda vivo Tio esse urso em venena Pera aí É Fortitude, né? E o urso em venena Ele tomou 1 de dano na destreza Então você vai lá e bateu no urso Ele cai no chão assim Dá mais fim Você pega o ferrão dele E vai no pescoço do urso A seta enchei Ele Se ajoelha assim Não consegue nem andar direito Mas ainda está acordado Ainda está vivo Ainda é uma ameaça Sua vez, Dalek Dalek vem até aqui Saindo do stealth E arremessa uma adaga nesse Esse Huber O que está dormindo? Manda bala O outro está vivo aqui O outro está vivo Está agora é demais vivo Ah, então eu nem meço a adaga no outro O UBER é mais sortudo do mundo O UBERK estava com 1 de vida O UBERK estava com 0 de vida E o UBERK Tipo, toma uma Você joga a adaga Tipo, da nuca dele, sabe? PÁ Você vem passando pela boca A ponta da adaga E a cabeça dele explode E a cabeça dele explode Ele acaba de ficar com menos 29 Nossa E assim morreu, cara Você perforou o cérebro dele OBER3 está dormindo com os anjos A Melinda Apenas olha para o Grigori Impressionada com a estabilidade de arquearia O Android 4 Dá uma roncadinha E vira assim Impressionada com o Caio Falou o Android 4 O Android 4 O Android 4 Eu falei o Android 4 Depois que a gente matar ele Vamos checar o corpo Algo está errado Beleza E Leon Eu pego minha bolsa Procuro lá no fundo dela Levanto uma plaquinha Vai, Gellius E balan Trenete caminho Sua vez, Gellius Bom Vou dar um Culebra Nesse cara Beleza Só rolar o seu ataque Ó Você automaticamente Já causou Isso aqui de dano Você dá um crítico automático Teoricamente Agora é isso Tipo Agora eu tenho que colar um teste de fortitude Quando eu descer igual a 10 É mais esse dano Se eu passar Eu estou vivo Senão eu morri Só posso com 20 Não, cara E ele está dormindo Assim Sonhando Com peixe Sabe Está olhando Assim Tem uma nuvinha Na cabeça dele Ele comendo um peixe Todo feliz E você pega a sua espada E enfia na cabeça dele Atravessa De um jeito bom de morrer Eu estou dormindo Será que ouberes comem peixes-cavalos? Eu não sei Mas fizeram uma pergunta no chat E talvez Tipo O ouber Ele é carne branca Ou não? Obrigado Acho que depende Acho que depende Da onde Ah, então Cara Eu nunca comi um urso Nem uma coruja Para saber Deve ser tipo Porco Se ele for um urso polar Beleza Vocês não estão com o degrado de um urso né gente Tem só mais um Vocês não estão com o degrado ainda né Um de vocês Quem quer fazer as honras É um orcante Tá Vamos lá Finalizo Só fazer uma propaganda rápida Para o grupo aqui Se algum de vocês Usar Enlarge Person Em mim E eu usar longe A minha área ameaçada Fica essa Vocês não estão vendo Do paraíso Não Não Mas eu que faço eles verem Por favor Provavelmente vai ser alguma coisa assim É É isso Então Tem a possibilidade Muito boa De eu com ataque Engenatório Atacar todo mundo Que tá em batalha Então Pense o carinho Enlarge Person No Morcante É o futuro Deixa só subir de nível Deixa só subir de nível Tem que pensar nisso aí Eu Bato O Ultimo Alberg E ele morre Não tem o que fazer Você trespassa ele Com as suas lanças Você empala o Alberg Com as suas lanças Vou lá buscar minhas flechas Eu vou pegar minha daga Vai ter janta hein Cara Vai ter o Alberg No jantar Infelizmente A gente não tem tempo Para isso A Melinda fala Você é um arqueiro Muito bom Grigori Estou impressionado Com sua habilidade Com sua velocidade Vai aprendendo Vai aprendendo Bem Continua seguindo o rastro A Ud pra vocês pergunta Por favor E agora ela rola um dado Que agora tem que fazer Ela não conseguir Ela rola um set O suficiente Para seguir a trilha E ela continua seguindo Se ela rola tão mal assim Cara Eu posso fazer isso melhor Ela rola mal dado Ela tem bastante bônus O dado que foi ruim Ela tirou o set No dado É No dado Ela tem uns 13 Para seguir Se eu não me engano E ela vai seguindo A trilha e tal Cara Vai algumas horas Aí tá Vai anoitecer Quando terminar De seguir a trilha Vocês vão continuar seguindo Ou vou querer parar para dormir Não Vamos seguir Então cara Anoitece E quando é Mais ou menos Sei lá Umas 8 da noite Ela vai seguindo a trilha Vai seguindo a trilha Vocês estão com iluminação Como vocês estão de iluminação Em relação a isso Quem tá com luz aí Quem não tiver Quem não tiver visão no escuro É pra estar com iluminação O resto de nós não tá não Eu tinha uma Tocha iônica Eu tenho uma tocha É Deixei com você O dado é que tá sem iluminação Seguindo nas sombras Vou dar light No Dalek Tá perto do Morcante Também não é um problema Pra ele Eu sei Mas é só uma brincadeira Beleza Então o Morcante Tá com iluminação Quem mais? Acho só Eu acendo o capacete Do Galhos Apesar de eu não enxergar No escuro Vou ficar Sem luz Deixa eu copiar vocês E colar lá Isso aí é quase Tudo toque Agora um monte de gente Rando vai aparecer Pedindo quest Pro Galhos Então tem uma luz Com o Galhos E uma luz Com o Morcante Tipo Se posiciona Como vocês quiserem Nessa primeira estrada Se o Dalek Quiser Seguir na frente Stelf Pode seguir Você coloca mais pra frente Como vocês quiserem Nessa área Nessa pequena estradinha O resto de vocês O Dalek pode ir a frente Que ele vai Stelf Provavelmente Eu sempre fico Vagamundi atrás Do Galhos Pra iluminar ele E evitar que Cheguem na minha área Não ameaçada Rola um Stelf Por favor Tem chance deles Perceberem Provavelmente não Mas A gente sempre tem Essa esperança Olha isso Cara O cara tem tipo Mais 32 Stelf Nem sabia Tirar um 8 pro 20 Sempre tem essa esperança Esperança é a gente É que morre Beleza Cara Vocês vão andando Aí Quando rola em Perception Todos vocês Entendeu Vou achar que é a ficha Mas pode considerar Que eu falei Você vai clicar no seu token Ah não Faça só pra mim Faça só pra mim Eu tenho que fazer um macro sobre isso Na verdade você não precisa fazer um macro A ficha de Pathfinder Você pode arrastar Os botões dela Pra sua barra Ponto pra caramba Eu tenho um 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 macro pronto Não 21 não percebeu Não Não percebeu Grigori percebeu Grigori percebeu Falta só Eu rogo Rodo pra você Musgo Se for o caso Rola o seu Perception O Musgo rolou Rolou 25 Então é Falx Musgo E Grigori Perceberam Vocês percebem Que tem alguma coisa Escondida Atrás desse tronco Sabe Esse grande tronco Na frente de vocês Então é o Dalek E essas coisas Pulam em cima do tronco E atacam vocês Olha a iniciativa Nesse turno Soagem essas coisas O Dalek Pode agir também Porque eles não perceberam Você é Dalek Mas você não percebeu Eles também Então não sei como fazer isso Você pode agir Mas não para atacá-los Basicamente Olha a perda de avanços Beleza Primeiro de agir é você Grigori Você tem uma ação de surpresa Uma ação só Ou Posso fazer qualquer coisa? Você tem um standard de uma movie action Basicamente E swift se você tiver também Ok Ok Eu vou castar Haste Beleza Vou pegar ele O Gellis E o Morcante Ae Eu tenho que começar os combates Do lado de vocês Eu nunca vou pegar Haste Você nunca está do nosso lado Beleza Então todo mundo Menos o Fawkes O... Dalek Você vai colocar na Melinda Ou não? Não Se sobrar Vai para ela Se não não Pelo visto Está precisando Dura oito turnos Seu Haste Isso Oito turnos Beleza E vocês estão Sentindo acelerados Beleza Vez de um dos diabos Tipo Como funciona isso? O pessoal já começou Com a Jura Magia E tal Eu fingo que nada Está acontecendo Você não tem o que perceber ainda Isso foi tipo Três segundos O que aconteceu até agora Sabe? Três segundos Não tem que você fazer nada Beleza Essa criatura aqui Ela começa a pronunciar Palavras Desaparece E aparece Três de você Fawkes Morcante Não age nesse turno O outro demônio Do diabo Na verdade Vamos ver Ele anda até aqui Dalek Você pode agir Você não pode atacar É nesse turno Mas você pode agir Eu sei que ele está aí Você viu alguma coisa Se mexendo Você olhou para trás Nossa Como o Galios Está mais feio Do que o normal Puta que pariu Não é o Galios Ah Eu vou em stealth Para lá também Para entender o que está acontecendo Beleza Não estava certo Essa iniciativa Ah não Você não tinha uma ação Surpresa Ou se já era Da minha iniciativa Ainda Ação surpresa Você andou Quanto file Você andou É uma ação só Você pode andar Então eu volto Então eu ainda posso agir Eu fui o primeiro A passar Então Não voltou Tudo ainda Deixa eu ser surpresa Só Galios Você passou Você pode agir Eu estou vendo o bicho Lá Você está vendo Você está vendo sim Você pode dar charge Eu consigo? Consegue Você vai nessa linha reta Mais ou menos Mas dá Carga Nossa Nossa 16 16 Cara E você está correndo E bate assim No ar O bicho só abaixa Assim Ah é O bicho é esse aqui Eu estou mostrando para vocês Agora que chega mais perto da luz Vocês conseguem ver a criatura Com perfeição Agora que a luz Chega mais perto da criatura Também Vocês estão vendo Essa criatura aqui Agora eu rolo Knowledge Eita porra Eu desisti Eu vou voltar para trás Que isso Eu estou no diabo mais forte Sozinho Você está falando aí Que o net é esse Leon sua vez Eu nunca recebi É verdade É verdade Bem emprestável Os Focos não perceberam também Eu percebi O Focos percebeu Ah então desculpe Focos Pode agir Melhor Rode Percebe Para o Focos Beleza Eu quero usar uma magia Mas eu não sei se eu posso Dar um Five Footstep Pode Pode sim Posso Beleza Dismissal Ele tem uma Ele tem uma Glaive Só para você saber Uma armor on Twitch Ah tá Você pode Não tem problema Mas É Vamos vendo o que você vai dar Dismissal Você vai rolar Não é descensível Ou eu posso dar Atacos de oportunidade Se você der Atacos de oportunidade Eu ainda posso fazer magia Se você tomar dano Você faz um Trash de concentration Se você passar Você faz a magia normal Senão você perde a magia Só que não fica o gol Mas o dano É É É meio difícil Eu odeio vocês Kai Essas plantas Elas dão cover Ou assim Não Se o Max Fizesse para cá Então Ele não tomaria Atacos de oportunidade Sim Ele teria cover Exato Aham É mala Max Pronto Escondido no matinho Para congerar magia Vai lá Aham Vou Vou lá Vamos lá Rolar o que acontece Para o resistência dele Que eu imagino que ele tem Beleza Tem sim Só confirmar Tem o que acontece Para o resistência Essa merda tem Oh desgraça Meu Deus 15 né 16 Passou Beleza Rolou o Will Aí Will Will Defenses Will Falei 15 Não passei Não passou Desceram a 19 Vai pro diabo Que te carregue Rolou um Vai pra casa Se tirar 20 Ou menos Ele voltou Pro plano errado Cara Então O Falkes Deu um passo Pra trás Pegou os Os E falou Eu te excomungo Filho do diabo Inove do diabo Vai embora Diabo E o cara Desaparece No momento De De Enxofre Prestável Eu não falei O perception Dele Então foda-se Melinda não agiu Grigori Sua vez O combate Acaba de ficar Muito mais fácil Eu sei Qual a redução De dano Dele É Conta Tive 22 Bem Todos os diabos Costumam compartilhar Algumas características DR5 vs Gold ou silver Gold ou silver Não gold Gold ou silver Imunidade a fogo E veneno Resistência ácido E gelo Silver É silver né Isso Demon que é gold Iron Ok Então tomando elétrico Se você queira saber Tá Não Deu um passinho De ajuste Vou atacar ele Com as minhas flechas De silver Ah Cadê ele Beleza Ah Quatro ataques Caparei ter errado E você errou tudo E você atira as flechas Algumas vão muito longe Tá escuro É difícil de enxergar A luz do Galeus Tá apertando sombra É difícil de enxergar E algumas batem nele Na parte que ele tem Almadura E sempre de cair no chão Bolei mal pra caralho Morcante Sua vez Vamos lá Eu ativo Power Attack E Mesma coisa Vou tripar ele Ele tem cover Tá Por conta do Galeus Mas pode bater Tá Então Eu tripo ele daqui Aí tudo bem Eu Tão Vamos lá Rolei muito mal Yeee É isso Foi mal Puxa a sua primeira Carta Rola mais uma vez Não, a nobra não tem Acho que Tem ou não tem Não sei agora É um ataque Eu acho que tem sim Rola de novo Então vai Então Peraí Mesmo ataque Que você rolou Eu rolei Dois vegas Pegamos de cima 23 23 Beleza Então Você vai estrear O seu deck De crítico negativo Não pegou Não pegou Foi 23 Não foi 36 Better to give Your attack Damage You instead Use your strength modifier Então rola um ataque Com a sua arma Basicamente Eu dei pro ar o ataque Em mim mesmo Sim Música já fez isso uma vez Rola um ataque Não vai me pegar o seu dano Vem lá Você rolou um dano mínimo Cara E você pega a sua glaive E você pega a sua glaive E tentando derrubar ele Assim Mas cara Por alguma razão A sua glaive bate Numa árvore Que tem aí E volta Tudo com gosto de ser Vai na sua barriga Eu consegui Me empalar com uma lança O Galiz arranjou um companheiro Brothers in arms 22 de dano No 10 foi pior O Galiz foi um crítico Que ele deu em você Eu vi o vídeo Que ele acertou ele mesmo Com 20 Então Tipo Se bateu Basicamente 22 de dano Imagina que isso Acabou o turno Certo? Isso foi um ataque Isso foi um full round action Pode ter como você Imagina ou não Isso é um ataque Foi uma cena de action Então acabou É que eu tô com rage Eu não tô? É que rage Quando você dá uma full round action Você pode continuar atacando Você andou e atacou Não foi? Ah verdade Foi mentira Foi só um passo de ajuste Ou foi só um passo de ajuste Eu não sei onde você tava Originalmente Foi só um passo de ajuste Foi só um passo de ajuste Então aqui Eu vim Então você pode continuar batendo Pode entrar batendo Totalmente Não surpreendido Pelo fato Que eu me spanquei Eu vou tentar fazer a mesma coisa Com esse cara de novo Então Beleza Então o trip é menos 5 agora Porque é Secundário 24 24 No CMD Não É 26 No CMD Esse B2K tá poderoso Cara Estou rateado Com o nome que tá na minha Você tem mais um ataque Se você quiser Eu só bato nele então Ah pera Esse Pera Esse foi o segundo ataque Foi o do Reish Ou não? Não Não É verdade É verdade Foi o do Reish Você acertou então Derrubou Então Você derrubei Vamos lá Power no ataque nele Pode bater o Gaelius Pode bater o Gaelius também Pode bater o Gaelius também Posso bater o Gaelius também Uhum Muita minha C.A. Pera Enfim Me sentindo útil De novo Beleza O Gaelius errou Tá Mas você acertou 24 de dano As foram por uma casa de prata Ou é boa É boa Eu gosto dela Usa lanos Então você enfia a sua lança nele Mas você sente que quando você tira ele Parte da pele dele que volta Tipo se você tivesse cutucado alguma coisa muito mole Molenga Que volta ao normal depois Machucou Mas parte do dano ele absorveu E o Gaelius bate no ar E erra A flechada do Grigori acerta a espada do Gaelius No meio do ataque Ele erra Não, eu errei as as suas fechadas Isso que é pior Bem, em vez dele Ele está no chão Ele vai se levantar Provavelmente Mais o ataque de oportunidade de vocês Então podem bater de novo Se vocês tiverem mais o ataque de oportunidade Por turno Acho que você deve ter Tomate deve ter Tomate tem Eu sempre tenho Pode bater É power attack Porque foi power attack antes Uhum Eu rolei Não foi Não Até agora não Agora foi De novo Nossa Cara Nossa, não para Cola de novo Ele está no chão pelo menos agora Ou não Ele estava no chão Eu sou meu pior inimigo Eu estou me esporcando É a proximidade com o Gaelius Lá naquele bar Lá naquele bar O Gaelius e você E o Gaelius trocaram De profissão Mas você só errou mesmo Ele levantou E você bateu no chão Quedo no pé dele Mas no chão No próximo turno Eu vou ficar aqui atrás E usar o Lange Assim eu não fico Encostando no Gaelius Isso passa Aí ele se levanta E ataca Até que é você que está Mais atacado Com a Glaive dele Também Já que ele tem alcance Cara O Gaelius vai ser excluído Nisso Que eu estou com dois caras Com lanças De três metros Cotocando um ao outro O Gaelius está segurando vela Aí cara Que pena Eu não tenho É 24 de certa Acerta 23 de dano Uou E ele te faz uma ferida Tipo No seu braço Assim Cara O seu braço Foi um corte Machucou Mas cara A ferida que abriu Foi desproporcional O corte que ele fez Tá ardendo Tá muito quente Tá sangrando Muito forte O sangue que está caindo de lá Dá like Sua vez Consigo vir pra cá Terreno difícil só Mas consegue Ah eu venho pra cá Iiiiis Eu estou em stealth ainda Ah então beleza Iiiiis Eu não sei que ele tenha me visto Vou atacar ele Pode matar a bala Tem mais dois no funk No final Você acertou Dois ataques Eu só dei um ataque Porque você provavelmente Estripou ele Ah você deu um ataque só Então não estripou ele ainda Ele não pode dar Ataque de oportunidade E ele está com menos 4 No CA pra mim Então você chega por trás Assim Enfia a sua daga Nas costas dele E ele meio que treme Nas mãos assim Não consegue bater direito Ele está bem desconcentrado Gaelius Sua vez Ah O que foi? O que você falou? O que foi? Caramba Ele tem menos dois no set Para o resto do pessoal Mas ainda assim Por quanto Você acertou Então você acertou Por conta de Mais um do Reich Menos do CA E bônus do flunk O segundo ataque O 19 O primeiro serrou Mas ele tem três ataques É verdade Mas é o suficiente Para matar o segundo ali Nem precisa dar mais um E você faz um corte Assim O corpo dele Debaixo para cima Você percebe que a sua lâmina Entra com dificuldade Parece que a peradeira é dura Resistente Você não consegue penetrar direito Mas você consegue Você faz uma força Enfia Sangue Negro Meio caminzinho Preenche a área O cheiro de enxofre Preenche a noite E o diabo Tomba Morre diabo Pernão para ele Bem Uma coisa importante O morcante sangra Eu estou sangrando Igual um porco aqui Ele está mais de um live Um puto Eu chuto É o que é vindo Que porra é essa Eu chuto o demônio Calma Eu estou sangrando Cara Eu estou sangrando Eu estou sangrando De volta Obrigado Morcante Aproxime-se Eu me aproximo Eu tive sangrado Eu tirei vida de você Nesse momento Isso não é só um bleeding Não É uma ferida infernal Ela é bem difícil de ser curada Eu nunca Nunca vi uma arma igual aquela Não foi a arma não Eu olho para o corte no meu braço Olho para a arma de uma chuta sangrada Eu não questiono Ele é um mago Um clérigo Vamos ver O que é que eu preciso fazer para curar isso Caio Você tem que fazer qualquer magia de cura Normal Só que você tem que passar no cast level check Para poder fazer isso aí Se você não passar no cast level check A cura simplesmente se desfaça E um A skill de heal Eu não podia usar ela também Se fosse o caso Você pode Pode também Vai parar a bleed Se não é coragem Vai passar só o bleed Mas pode fazer também Deixa eu ver aqui Primeiro Eu vou tentar fazer Eu preciso parar o bleed Porque tem mais chance De eu passar no check de heal Do que eu passar no cast level Isso é verdade Isso é verdade Beleza Pode rolar um bleed Eu me dou um guidance Só por desencaro de consciência Então você perdeu um turno Então peraí Então mais Seguindo mais um pouquinho Peraí Você olha o clérigo se bufando Morcante Em vez de te curar Eu vou te curar Só que É como é essa Benção Benção Passou Você conseguiu Estancar a ferida dele Na verdade Pensa que Eu parei pra me concentrar Fez uma oração ali Dada que tava com um baldinho Do lado do morcante ali Não Faz tipo Criança Com máquina antirrefrigerante Tá ligado E a boca debaixo Beleza Agora Vem A sessão de cura Shadow Evil Enquanto você tá curando ele aí Vocês notam uma coisa Imagino que algum de vocês Teste falteando o corpo Afinal de contas É isso que vocês fazem Quando vocês matam alguma criatura Sim Ele não tá nada demais Ele tem uma glaive Que não é nem masterwork E ela não tem as habilidades mágicas Nas mãos de outra pessoa Mas vocês notam Que ele tá carregando com ele Uma carta Selada Ah é Eu sei se eu falei ou não Mas tipo A Glorious Reclamate Tá fazendo a mesma coisa que a gente Então Existe a possibilidade De a gente encontrar Alguns grupos deles Por aí Bom que você lembrou disso agora Dallet Ah tá Não detecte magic Nessa carta né Só por Desencarga De consciência Então Peraí Ah Ela Ela tem uma hora mágica sim De que? Eu já te falo Que eu também não sei Eu acho que é Indujun Só não sei o poder Da magia Se não é Evocation Tá tranquilo E quanto é isso Cara Eu cure-se Pode curando ele Pode curando ele de boa Essa carta tem Evocation Como que eu tenho Que tá escrito Então eu preparei Runada Explosiva Hoje de manhã Não Sem ordem No piste Vamos lá Olha lá Sangue De Asmodeus Tem poder Pesam Ó É uma hora fraca De Evocation Achei que vai ser Mais forte Essa magia Uma hora fraca De Desculpa De Illusion No final Fui curado Tô esperando o Caio Decidir Pode curar Pode curar É que não tem que passar Um teste Não Ele fez Ele fez Teste de Rheel Ali Tá vendo O Rheel Resolvia Eu pensei que era Tipo Dois coisas Um Que é de cura E um Que é da Bleed O primeiro teste Ele pode fazer Um teste Ou magia Ou teste De cura Para parar O sangramento E depois De curar De verdade Enquanto Ele tivesse Sangrando Ele não Conseguiria Curar De boa Agora Você falou De sangrar Com 18 De rio Agora Pode curar O 18 Que ele curou Ali É que os dois Foram 18 Por isso Que pode estar Com o fluido Foram dois Dezoites Beleza Você vai fazer O que mesmo O Grigori Tem uma coisa Escrita Fora da carta Não É uma carta Sei lá Com um selo Não é bem um selo É só uma Como fala Um pouco de sera Não tem nenhum brasão Você vai abrir? Vou dar na mão Do Falco Antes disso Eu puxo a varinha E dou uns cutucão Assim no marcante E o Renato cura ele 1, 2, 3 3 3 A varinha é uma desgraça Cara Não Esse tá temático 3 9 Ah droga Você tira 666 Pra curar com a varinha Meu Deus Acho que foi Isso aqui Vamos lá 3 3 12 Catch 19 Vai 70 Mais 7 77 Acho que tá bom Aí eu vou ficar sim Agora o Moldo vai falar Tem uma aura de ilusão Nessa carta aqui Tá? Beleza Eu abro essa porcaria Beleza Falcs Quando você pega a carta Você começa a ler Assim sobre ela Tipo É basicamente Alguns escritos Alguns caracteres De uma língua Que você não conhece É super estranho Em um breve momento Você pensa em jogar fora Não é nada interessante Aí você se concentra Mas não Tem alguma coisa errada Com isso E você se concentra E olha pra carta de novo Ainda tá inteligível Você não consegue entender O que tá escrito aí Mas a vontade De jogar lá fora Desaparece Nossa, isso foi Mind Affect Que legal Acabei de rolar um U Pra você Você passou Ainda bem Não sei rasgar a carta Ainda bem Que daria pro clérigo Abrir esse negócio O dado que ia comer A carta Mas ela tá Inteligível ainda Ela tá inteligível ainda Nada que um Compreende de language Não funciona Em teoria Ainda tá Taca aula de ilusão Se bem que Aula de ilusão Beleza, gente Bem, está tarde Mas já resolvemos Nosso pequeno problema Aqui Acho que nós vamos acabar Acho que eu vou Atacar um Dispel médico Nessa carta Eu também vou fazer A minha ideia Também é fazer isso Mas eu não tenho Isso preparado No momento Eu tenho Então Eu só abro O fichinho Questão aqui Já são 11 e 37 Se ele passar No seu match A gente continua Só pra mostrar a carta Senão a gente para A gente para aqui Baixa Mostra Só rola o seu Questa level check Só rola o seu Questa level check Aí você Tranquilamente Dá de spell na carta Com esse 25 Aí E você Toca na carta Com seus profissiônicos Assim E você vê Assim Que tem um véu Envolvendo a carta Sabe Um véu Meio transparente Em azulado Você pega a mão Enfia no véu E puxa Quando você puxa o véu As letras da carta Que você estava olhando Falx Se embaralham E começam a tomar forma Você começa a salir Assim Bater o olho Você reconhece a língua É infernal É uma língua que você Praticamente É uma língua materna E na carta Está dito Isso aqui É um texto infernal Com uma letra vermelha E tal Galeros Você fez Fizeste Você fizeste Bem Até agora Em guiar seus agentes Até mim E Hazelago Informou-me Que eles estão próximos De coletar a maioria Dos itens necessários Para realizar o ritual Devo informarte Que alguns Dos cavaleiros Da herdeira Também perambulam Pelo bosque Dos sussurros Em busca do portal Mas não prevejo Que isso não é um problema Sempre posso trazer Mais minions Através do portal Para detê-los Tudo está pronto Para quando Os agentes Chegarem Com os ingredientes O gosto Do poder infernal Que lhe dei Até agora É pálido Em comparação Com o que Destrutarás Uma vez Que controlares O inferno gate E eu Saborearei Seis novas almas Que serão adicionadas A minha coleção Especialmente Porque eles Serão os instrumentos Inconscientes De sua própria perdição Desperto E paramos Paramos Por aqui Filho da puta Um Dois Três Aí conta Sete Com a Melinda Estão tranquilos Ufa Não foi dessa vez Bem Muito obrigado A quem nos acompanha hoje Deixa eu pegar aqui A lista Para vocês que estão nos vendo Agradecer aqui Ao Antraxie Ao Augustelus Ao Asquilan Ao Bialjapa Ao Bravals Braavis Braavis Sete Ao Camarão Galáctico Ao Denissian Félix Ao Drogadinis Ao Ejec Kertunes Ao Electrical Skatebird Ao Felipe Menezes Felipe Demenezes Ao Relisson Som Daniel Alisson Daniel Eu acho H Alisson Daniel Librahi Brasil O LG Baldi Ao Cachipo de 3 Ao Ninus JF Ao Plenius Cheruli Ao Shadow 1570 Ao Steer Ao Tai Axis Ao Demon Killer E ao TudoXD Muito obrigado A quem nos acompanha hoje Demoniker Demoniker E Continuamos Oportunamente Essa semana Nós teremos Amanhã Inclusive O jogo do Tomate De Planescape Que foi transmitido Tanto Nosso canal Quanto No canal dele Do Youtube Aí na quinta-feira Tem a pessoa derradeira Que é o jogo de tormenta E na sexta Não teremos o jogo Essa semana Mas o Tomate Tem estreado uma campanha dele Quer fazer um merchan Tomate? Vamos lá É uma campanha Que vai começar Essa sexta No meu canal O Punhado de Dados Vai ser de Wild Cards Que é um cenário De ficção heróica Que foi criado Por um monte de gente Mas a mais famosa É o Martin De Game of Thrones É uma visão Meio que Como seriam Super-heróis Se eles existissem De verdade no mundo Então é muito mais Watchmen Do que X-Men Mas é legal Vai ser em GURPS Pra variar E é isso Boa noite E falou aí pessoal Boa noite Boa noite Valeu povo Boa noite